...nos postos de habitação. A presidência informa que não há ata servida por se tratar de reunião conjunta, e esta reunião se destina a debater, a finalidade dela, o leilão dos investimentos realizados pela Petrobras, referente à planta de amônia que seria construída no município de Uberaba, e também a discutir e votar proposições desta comissão. Passa, na terceira parte, a primeira fase, da primeira fase, passa a primeira fase desta reunião, que compreende esta audiência pública. E aí nós estamos convidando, já para a formação da mesa, já está aqui conosco, aqui na mesa ao nosso lado, a doutora Márcia Springer, gerente geral de projetos especiais de aquisições e desenvolvimento, e também o doutor Tiago José Limoeiro de Oliveira, que é gerente setorial de projetos de refino de gás e energia, e representando também o doutor Pedro Parente, Pedro Parente, presidente da Petrobras SA Rio de Janeiro. Também está aqui conosco o senhor Bruno Freixo Nagem, advogado da Petrobras. Está conosco também o Luiz Humberto Dutra, que é presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Muito obrigado, Luiz Humberto. Está conosco o presidente Paulo Piau Nogueira, prefeito da cidade de Uberaba. Nós pediríamos que sentasse aqui na frente, deputado. Deputado e prefeito, né? Senta aqui conosco à frente. Está conosco também o senhor Lucas Pimenta Figueiredo de Brito, que é gerente jurídico da GASMIG. Quem que é ele? Você? Muito obrigado pela presença. Está conosco também o Romeu Borde Araújo Júnior, que é o presidente do Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Uberaba, e é presidente do G9, é isso? G9. São as entidades conveniadas lá com o Sindicato Rural. O Danilo de Siqueira Campos, diretor comercial da Companhia de Gás, também da GASMIG, representando aqui o doutor Pedro Magalhães. Muito obrigado. Fúvio Ferreira, que é o presidente do nosso CDF. Muito obrigado também. Bom, são esses que estão presentes. A FAENG pediu desculpa que não tiveram como estar presente, mas sensível ao problema. E aqui está o Romeu, que além de ser de Uberaba, também faz parte da FAENG. A FIEM, doutor Olavo, também não pôde mandar. A representante, ele viria, parece que está viajando para a Colômbia, né, Sérgio? É isso. Chegou mais ninguém, não, né? Bom, então vamos iniciar esta audiência. Onde eu faria aqui minhas considerações. Mas, nesse momento, a TV não está ao vivo, mas, ao terminar lá no plenário, provavelmente ela volta. Mas ela é gravada para mais de 300 cidades, onde repetirá por muitas vezes. Então, eu queria que focasse aqui nesta foto, a TV, que esta foto mostra com clareza, mostra com clareza o que é o complexo de amônia lá na Petrobras, na cidade de Uberaba. Eu sou da Roça, sou produtor rural. Antes de ser prefeito da minha cidade, presidente da Associação de Produtores. Falo que eu estou deputado, mas eu sou, é produtor rural. E falo que eu me espelho muito no pau-piau, não é, Paulo? Eu falo que eu sou um pau-piau piorado. Ele é bem melhor que eu, sabe? Mais trabalhador igual a ele, sonhador igual a ele, lutador igual a ele. Não é, Luiz? A primeira-dama está ali e conhece bem a luta desse prefeito. E a verdade é que nós, que lidamos com o agronegócio, sabemos as dificuldades que temos quando se fala muito de importação de amônia que vem da Rússia, as dificuldades que tem o Brasil por falta desse fertilizante. Uberaba tem muito, mas, na realidade, é o fosfato. Temos muito calcário, tem gesso, que antigamente jogava fora e hoje virou ouro. Mas a amônia, os nitrogenados, nós ainda temos uma dependência internacional muito grande. E o agronegócio é o pilar, é o pilar que mantém esse país de pé. E imagine se nós hoje tivéssemos aí um avanço dessa planta e hoje ela fosse uma realidade. Então, quando se anunciou essa possibilidade de trazer essa planta para o Brasil, e, no momento, na época, o governo do PT, lógico, muito petista, acima da área técnica e muito na questão política, falando que levaria para Mato Grosso do Sul, porque o governador era do PT, e tinha que ser lá, porque o gasoduto, Bolívia, aquela coisa toda. E aí, a Aécio, na época, e a Anastasia, peitaram, se o problema fosse o gasoduto, nós levaríamos o gasoduto aqui da região metropolitana, e, além disso, levaria desenvolvimento ali para o centro-oeste, para o oeste de Minas. E ficamos numa empolgação danada, era um sonho. A coisa agora vai. Aí a Dilma Rousseff anuncia bilhões, Petrobras, aquela coisa toda. E não é que o negócio virou um pesadelo. Virou um pesadelo. E, óbvio, a minha fala aqui nesse assunto não é de hoje, não. Estou falando isso faz tempo, já foi uns três anos que eu tenho levantado essa questão, não é, Paulo? E a verdade é que é mais uma vítima, mais um segmento que foi vítima dos desmandos do PT. Gastou-se mais de um bilhão, um bilhão nisso aqui e equipamentos. Triste, triste, triste. Mas a verdade é que o sonho não acaba, a dependência continua muito grande dos nitrogenados. Nós não podemos achar que isso teve um problema sério no passado, que acabou, se envava jato e tudo mais. O deputado João Vias já deve ter visto essa foto, onde tem um bilhão e duzentos milhões de fincados nesse projeto. e a verdade é que a coisa não andou. Paulo Piau tentou, fez a sua parte, eu tenho cobrado o governo Pimentel desde o início, ele nunca manifestou, mas nunca, aquele governo que não sonha, no nosso entendimento, que precisa sonhar. porque isso não é gasto, isso é investimento, isso é buscar, não vou falar total independência, porque ainda não seria suficiente para toda a nossa necessidade desses fertilizantes. nitrogenados, mas já seria um grande avanço e dependeríamos muito menos da importação. E o nosso agronegócio cada dia dá mais exemplo da pujança na tecnologia, na capacidade de hoje produzir duas, três safras por ano, mas para isso nós precisamos ter nossos fertilizantes mais baratos, e hoje, ontem está conversando ainda com o deputado que está comprando fertilizantes em semana, os preços têm sido altos, como subiu combustível, isso reflete diretamente no bolso do produtor rural, não só no combustível, mas também na questão dos fertilizantes. Então, para isso, eu fiz contato com o Paulo Piau, o deputado Paulo Piau, que na época me falou dessa possibilidade do leilão, e nós vimos com muita preocupação, porque se vender os equipamentos, já significa, e até o espaço, provavelmente, isso não teria os valores que já foram aplicados, ou que teria valores significativos para que esse projeto venha a ter continuidade. Mas, eu tenho sido muito crítico ao governo Pimentel, como eu disse antes, mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz, porque agora ele está manifestando que, através da GASMIG, poderá ser uma parceira, e através também da CODEMIG, se não me engano, seria por aí. Agora vocês vão poder falar sobre isso. Então, espero que o governo Pimentel possa redimir dos erros do passado, quando se fala desse assunto, e seja realmente, sim, um grande parceiro, o Estado seja um grande parceiro, porque, levando o GAS, as coisas podem facilitar bastante e levar desenvolvimento para toda a região. Então, é por aí a minha fala, e, durante o decorrer da audiência, nós podemos fazer mais algumas manifestações. Deputado João Vítor Xavier, nosso grande parceiro, e graças a ele também, que nós estamos fazendo essa audiência pública, porque tem tudo a ver com a comissão que ele preside, e também presidida por ele, que é a Comissão de Minas e Energia, no qual passaria a palavra. Presidente, caro amigo, deputado Antônio Carlos, vou ser muito breve na minha fala, e apenas a minha presença aqui reforça o sentimento de unidade da casa em torno dessa causa, que não é apenas de Uberaba, é de todo o Estado de Minas Gerais, muito bem capitaneada pelo prefeito Paulo Piau, pela cidade de Uberaba, essa expressão tão importante do Estado de Minas Gerais, mas é uma causa de todos os mineiros. Então, me coloco aqui solidário como presidente da Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Minas e Energia, toda ela está atenta a esse assunto, recebemos o contato também do deputado Antônio Carlos, a quem destaco aqui a sua luta e a sua vontade de trabalhar para que esse tema seja resolvido. Como tive a oportunidade de dizer hoje ao jornal hoje em dia, acho que o governo federal, mais uma vez, está na contramão. Não adianta vender o que há de equipamento ou parte do investimento, porque tudo não se recupera, para tentar pagar dívida. Se o governo federal quer pagar dívida, tem que fazer o país produzir, tem que fazer o país crescer a economia, tem que fazer a economia de Uberaba funcionar de maneira ainda mais pujante, tem que fazer com que a fábrica de amônia vire realidade, produza, gere emprego, gere impostos, para aí, sim, o Estado arrecadar mais e poder pagar os compromissos que já estão atrasados com tantos parceiros e com tantas frentes. Então, como aprendi com V. Exª já ao longo dos anos, a audiência pública é muito mais para a gente ouvir do que a gente falar. Então, estou aqui para ouvir atentamente os convidados e me colocar à disposição do prefeito Paulo Pial, das lideranças de Uberaba aqui presentes, do deputado Antônio Carlos, para que possamos, de maneira modesta, contribuir pela Comissão de Minas e Energia com um assunto tão importante para Minas Gerais, para os mineiros, em especial para o nosso querido Triângulo de Minas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vítor. Agora, com a palavra, deputado Tony Carlos, representante vigítimo lá do Triângulo Mineiro, também bastante preocupado com esse projeto. Sr. Presidente Antônio Carlos Arantes, Sr. Presidente João Vítor Xavier, colegas deputados, representantes do setor organizado, Petrobras, Gasmig, senhoras e senhoras, eu vou preferir passar a palavra para quem é, na minha avaliação, um dos maiores entendedores do assunto, que é o prefeito de Uberaba, que foi deputado por vários mandatos nesta Casa e que é hoje a personalidade de maior importância na defesa da questão da planta de amônia e do gasoduto, não para o Triângulo, mas para o Brasil. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, de passar para o prefeito de Uberaba, porque ninguém mais preparado, nesse momento, para defender o assunto, do que o engenheiro Paulo Piau. devolvo a palavra ao Sr. Presidente. A palavra ao deputado Paulo Piau. Prefeito, não é isso, deputado? Está bom. Eu queria comentar o deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Exativa, ao deputado João Vítor, presidente da Comissão de Energia, Minas e Energia, deputado Tony Carlos, nosso representante legítimo de Uberaba e da região do Triângulo Mineiro, cumprimentar a Márcia, a doutora Márcia, representando aqui a Petrobras, juntamente com o doutor Tiago e o doutor Bruno. Obrigado pela presença. Agradecer o empenho... Sr. Prefeito, só um minutinho. Eu gostaria, presidente, por uma questão até de prestígio ao Poder Legislativo, que V. Exª pudesse convidar o presidente da Câmara para fazer parte da mesa. Está chegando mais dois deputados, não é? Ah, sim. Está chegando mais dois deputados. E aqui é a mesa da mesma forma. Ok. Está chegando o deputado Bosco e o deputado Santana também, que ficou de chegar. Ok. Bom, quero agradecer... Mas, se acontecer, tranquilo. O empenho pela estada aqui, Uberaba é uma cidade, fica a 500 quilômetros, evidentemente, Uberaba. Não é aqui pertinho, é longe. O deslocamento, evidentemente, num dia de trabalho, é o trabalho de cada um de vocês, do presidente da Câmara, do presidente do Clube dos Diretores Logistas, Fulv, do presidente do Grupo das Nove Instituições, representando aqui, nós chamamos de G9, Romeu, que é o presidente do Sindicato Rural também de Uberaba. Agradecer ao Danilo, que também foi nosso companheiro na administração da Prefeitura de Uberaba, hoje diretor da GASMIG. Enfim, cumprimentar a todos que marcam presença. O deputado Bosco, acaba de chegar, nossa querida vizinha cidade de Araxá, também uma consumidora potencial de gás, não é, deputado Bosco? E eu vou ser, assim, bem resumido, bem enxuto. Esse assunto é um assunto por demais conhecido. Dos mineiros, conhecido da Petrobras, conhecido da GASMIG, conhecido da Assembleia Exativa, Então, a gente vai atalhar, e, evidentemente, no cerne da questão aqui. E, antes, cumprimentar a Assembleia Exativa, porque fui procurado pelo deputado Antônio Carlos Arantes, sabendo do edital, do leilão da Petrobras, dos equipamentos que estão na cidade de Uberaba, nos dias 21, 22 e 23, próximos. E ele já esteve envolvido em outras audiências públicas, inclusive, isso não é a primeira vez que esse assunto vem aqui. Várias vezes esse assunto esteve aqui. Eu mesmo já tive a oportunidade de debater aqui as propostas do governo do Estado, e eu vou falar sobre as alternativas que o governo passado deu com relação à presença do gás em Uberaba, e que o governo atual está dando. Então, esse assunto é, por demais, conhecido aqui. É bom dizer isso. Bom, eu só tenho que fazer aqui uma palavrinha, senhor presidente, porque sou mineiro de Patos de Minas, sou mineiro formado na Universidade Federal de Viçosa, e sou mineiro e, hoje, prefeito de Uberaba. Já passei por essa casa aqui por três mandatos e tive a oportunidade de estar na Câmara Federal por dois mandatos. E esse projeto me é muito caro, porque eu participei desde o primeiro momento, desde a concepção da ideia, eu faço parte desse projeto. Então, se tem uma pessoa que envolveu nisso em toda a sua etapa, acredito que não tem ninguém com mais horas dedicadas a esse projeto, esse projeto, foram muitas. Eu sempre brinco, esse projeto da Amônia, da Fago de Amônia de Uberaba, talvez tenha me consumido há metade do tempo como prefeito de Uberaba. É isso mesmo. Posso estar exagerando um pouquinho para lá, para cá, mas é isso mesmo, nós dedicamos muito. Então, quando a gente vê um edital de leilão para vender os equipamentos, realmente isso deixa, não apenas o Paulo Piau, muito frustrados, mas deixa uma comunidade inteira, deixa um Estado inteiro e deixa um país perplexo perante a medida tomada pela Petrobras. Por que eu digo perplexo? Porque nós procuramos a Petrobras N vezes, inúmeras vezes, dezenas de vezes, para não chegar perto de uma centena de vezes, para fazer um único pedido para a Petrobras, um único. Presidente Pedro Parente, não venda a UFN5 fatiada. Presidente Pedro Parente, venda a UFN5 no conjunto, na sua inteireza. Por quê? Porque dinheiro público é dinheiro sagrado. Dinheiro público é dinheiro sagrado. A partir do momento que a gente joga dinheiro público fora, nós estamos cometendo mais do que um crime, um pecado. Um pecado mortal. Porque o que tem de gente por aí, precisando de saúde, precisando de escola, precisando de comida, me desculpe o apelo que eu faço aqui. Quando a gente vê algo dessa natureza, realmente a gente fica perplexo. Em que pese a Petrobras estar, nesse momento, fazendo o seu dever econômico, financeiro, empresarial, que qualquer empresa privada faria, mas não faria uma empresa pública. Por mais acionistas que tenha, por mais compromisso que tenha com a sua retomada, entendemos isso e sabemos isso. Então, quero deixar aqui até um pouco de desabafo, porque, na verdade, 2017 seria o ano da inauguração da UFN 5. Inauguração. Então, que bom que a gente estivesse aqui, convidando a todos para a inauguração da planta de amônia. Porém, estamos aqui para defender, tirando a emoção de lado agora, para defender uma única coisa, que a Petrobras, na minha avaliação, ela não tem o direito, o direito de jogar um projeto desse no lixo. Porque esse projeto tem muito dinheiro envolvido, não é só os equipamentos. Vários estudos, N estudos, projetos, EIA-RIMA, licença ambiental, só isso não se faz com menos de dois anos de trabalho intenso. Eu tive a oportunidade de estar na Petrobras, no grupo que foi montado para comandar a UFN 5, no Rio de Janeiro, e aquela quantidade de gente que esteve em Uberaba, já iniciando os seus trabalhos. Então, veja quanta coisa tem. Tem área, tem terraplenagem, tem fundação e tem equipamentos. Então, o que a Petrobras está fazendo hoje é uma alienação, 21, 22, 23, dos equipamentos que estão em Uberaba, que é uma pequena parte de todos os equipamentos, porque a maior parte nem chegou ao Brasil ainda. e nós não sabemos como é que esses equipamentos foram vendidos, porque ninguém teve a oportunidade de dar um lance de um real a mais nos equipamentos que estão lá fora. E, segundo consta, já estão vendidos. Então, a gente não sabe como é que isso vai ser explicado para a população brasileira. Mas, deixando essa realidade de lado, na verdade, o que a gente precisa aqui é partir de agora para frente. Quer dizer, o que dá para a gente salvar o projeto? Na minha avaliação, dá. Dá para salvar o projeto. Sabemos que a direção da Petrobras vai desinvestir tudo o que está fora de petróleo e graça. Concordamos plenamente, não somos nada contra, não queremos um real da Petrobras. Não tem jeito de ter um real da Petrobras investido mais. Três Agoas, Uberaba, sabemos disso. E não queremos isso. Nós só queremos que a Petrobras tenha a responsabilidade com o povo brasileiro de vender esse conjunto para a iniciativa privada. aí nós vamos falar o seguinte, bom, a iniciativa privada não vai comprar um projeto que não tenha viabilidade. Aí é outra história. Petrobras não vai vender um projeto onde não tem gás. Aí é outra história. A iniciativa privada, tem gente tomando conta. E temos demanda. Temos um contato da iniciativa privada muito grande com os grandes players, internacionais, inclusive, interessados. E a questão do gás é questão nossa, não é questão mais da Petrobras. Fornecimento de gás, pode ser, enquanto tiver monopólio, pode ser que ainda tenha o envolvimento da Petrobras. Mas o que dá base nessa questão toda, e o deputado Antônio Carlos falou muito bem, quer dizer, um país que tem o agronegócio como principal negócio, o maior negócio que esse país tem, que faz o equilíbrio da balança comercial brasileira, que é o agronegócio, que é produzir produto agrícola, produzir comida, produzir energia, e depender, hoje, próximo de 80% de importação de fertilizante. Isso é algo, assim, inaceitável para uma nação minimamente responsável e organizada. Minimamente. E daí que surgiu a ideia do doutor José Alencar, vice-presidente da República, que não foi apenas a Petrobras, foi a Vale do Rio Doce também, que o governo federal disse a Vale do Rio Doce, Roger Anheli, disse o seguinte, a Vale vai ter de produzir mais fertilizante, para a gente diminuir a dependência. chegar perto da política americana, política americana disse o seguinte, até 50% de produção de fertilizante, de importação, nós aceitamos. Além de 50%, nem um quilo de fertilizante a mais, porque é um país que tem juízo, um país que tem planejamento, um país que tem, que preserva a sua soberania. Lá é assim. Agora, aqui, basta um conflito, basta um conflito, para a gente aniquilar a agricultura brasileira por inteiro, porque aqui independe de 80% de importação. Então, a concepção, quer dizer que é os senhores deputados, Tony Casas, a concepção de fazer a Petrobras produzir fertilizante, e digo mais, o corpo interno da Petrobras, ela não gosta de outra atividade que não seja petróleo. Isso está muito claro, perceptível, e a gente percebe isso com uma clareza muito grande, porque eu estou nessa estrada desde 2008. Então, eu posso afirmar isso aqui. E não é o negócio dela mesmo. A gente sabe disso. Agora, pela responsabilidade com o país, e tendo o gás, e tendo um pré-sal pela frente, contrabalançar consumo de gás, do fertilizante, com consumo de gás das termoelétricas, elétrica, na verdade, tinha uma lógica em tudo isso. Então, eu quero aqui dizer que o presidente Lula e o vice-presidente Zé Lencar estavam corretos, estavam corretos em dizer a Petrobras, vocês vão produzir fertilizante, como serva vale. Agora, o negócio de produzir fertilizante acaba sendo ruim. Olha que coisa mais incoerente. Por que os Estados Unidos, quando passam de 50%, ele subsidia, ele incentiva o seu mercado interno, a produção interna? Porque aqui no Brasil, infelizmente, temos dois problemas a resolver, e são problemas nossos. Nós damos conta de resolver, sim, primeiro, que é a parte fiscal da produção de fertilizante. fertilizante que entra no país, o governo federal tem autonomia para dizer o seguinte, nós vamos isentar o importado de ICMS. O produzido internamente, qual Estado, qual município que pode abrir mão do ICMS e da produção interna? Nenhum. Nenhum Estado e nenhum município. Doutor Murilo Davali, que é de Uberaba, inclusive, que a gente conversou muito sobre isso, Abkin, Sindifert, nós temos todos os estudos sindicados à produção de fertilizante, todos os estudos da Abkin, então, nós estamos embasados tecnicamente, nós não estamos aqui jogando conversa fora nem falando abobrinha. O presidente Murilo Ferreira Davali chegou, e eu tenho esse ofício dele aqui, é o presidente da República, dizendo o seguinte, Romeu, basta criar uma alíquota de 4% para a transação de fertilizante no mercado brasileiro, isso, nessa reunião do dia 22, para construir esse produto, para vender o produto, o projeto, a planta de amônia, e não o fatiamento como está aí, que eu acho que vai ser extremamente difícil da Petrobras explicar essa venda desse jeito, porque informações extra oficiais já dão conta que os equipamentos que não chegaram ao Brasil já estão vendidos, por 25% do valor de face, está lá, inclusive, na ouvidoria da Petrobras, mas como é que se explica isso? Não tem como explicar isso. Então, para mim, alguma coisa tem que ser retomada no curso desse processo todo. Bom, o governo passado... Deputado, prefeito, vou te interromper, só um segundo dia, vou passar a presidência para o deputado do João Vítor, porque a Comissão de Desenvolvimento Econômica está quase fechando sem abrir, e precisa de uma pessoa para dar coro, e, no caso, o projeto de lei é minha autoria também, eu preciso correr lá, mas, uns 10 minutos, eu volto, mas o presidente João Vítor estará com o mandato. Só para encerrar aqui, presidente... E eu tenho aqui o único material escrito que o prefeito de Uberaba tem, porque as tratativas quase sempre era Petrobras, governo do Estado, é um ofício aqui da senhora Liliane Vieira, gerente de imprensa, comunicação industrial, desculpa, comunicação institucional da Petrobras em Minas Gerais. Eu vou fazer questão de ler, porque ele é importante para o debate aqui. O projeto UFN3, com aproximadamente 30% do avanço físico concluído, está suspenso. Entre os fatores que levaram a esse estágio de hibernação, está o adiamento sucessivo dos compromissos assumidos pela GASMIG, viu, Danilo, está o adiamento sucessivo dos compromissos assumidos pela GASMIG para a construção do gasoduto, que forneceria gás natural à planta. A estatal mineira não apresentou evidências de que vai construir o gasoduto no prazo e nas condições acordadas no contrato celebrado com a Petrobras, que, por sua vez, se vê impedida de assumir os riscos associados à finalização da planta, sem que haja uma revisão com a GASMIG das condições adequadas para o suprimento de gás para a fábrica. Paralelamente, à questão do duto, o mercado nacional de fertilizante apresentou um recuo na demanda por amônia, principal produto da UFN5. A Petrobras entende que, atualmente, o investimento na construção desse projeto, com base na relação custo-benefício, não se mostra adequado em comparação a outros negócios da companhia. Isso, aliás, foi motivo de uma grande discussão aqui, GASMIG, a época que foi hibernado pelo presidente da Petrobras anterior. O governo passado, inclusive o governador Antônio Anastasia, chegou a ir ao Beraba e anunciar o gasoduto Queluzito ao Beraba. Anunciou. Mas qual era a lógica? Vender o controle acionário da GASMIG. Inclusive, já com os estudos prontos, com a União Fenose, que é uma espanhola, tudo já praticamente acertado, concordado. Bom, aí veio para a eleição, eleição, governo atual, Danilo. não concordava com a venda do controle acionado da GASMIG. E, portanto, a proposta do governo anterior estava lastreado nesta venda do controle acionado da GASMIG. E sabemos o movimento aqui de todos os sindicatos contra, na verdade, a venda do controle acionado da GASMIG. Mas o governo atual tem uma proposta, sim. Tem um modelo montado em cima de uma sociedade de propósito específico, uma SPE com recursos da Codemig e, evidentemente, da iniciativa privada, porque esse é o modelo que vige no mundo inteiro hoje. E, portanto, essa proposta foi colocada. Mas, mais uma vez, extraoficialmente, a Petrobras dá um prazo, doutora Márcia, de 15 dias para a Codemig tomar uma decisão de um projeto dessa magnitude. Inclusive, assumiu os riscos de um passivo com atoio setal da ordem de 4 milhões e 500 mil reais. Uma decisão a ser tomada em 15 dias. Isso está escrito. Está escrito, eu vi, eu não tenho a confirmação, mas está escrito. Uma resposta à proposta que a Codemig fez à Petrobras. é impossível uma tomada de decisão do governo do Estado da Codemig no projeto dessa magnitude em 15 dias. Foi logo que foi provocado já agora em 2017, me parece março de 2017, posso estar errando o mês aí, março, abril. Sim, mas esse documento existe. Eu tive a oportunidade de vê-lo com o presidente da Codemig. Pena que a Codemig não está presente aqui. Então, quer dizer, dar 15 dias para uma tomada de decisão num projeto dessa natureza não é possível. Então, e, na verdade, essa proposta tem razão e eu vou dizer o porquê. Nós já fomos procurados em Uberaba como a Codemig aqui por grandes players internacionais, chineses, japoneses, noruegueses, americanos, e, portanto, se o Brasil é um país que a FAO diz que tem que produzir a metade do alimento que o mundo precisa de incremento. O Brasil é responsável pela produção da metade dos alimentos no incremento. E esse país importa 80%, é só a gente corrigir a parte fiscal. E a questão do preço do gasto para a produção de fertilizante, isso é nosso, é interno. Então, tem jeito, tem solução. A planta, o FN5, ela é viável porque só depende do Brasil, só depende do juízo dos brasileiros para a gente realmente diminuir de 80%, pelo menos para 50%, como faz a política norte-americana. Para terminar aqui, na verdade, eu quero aqui basear em dois aspectos. Primeiro que três agoas foi para a justiça. Três agoas foi para a justiça. Talvez motivado pelo Ministério Público de lá. Talvez não, foi. Uberaba caminhou na direção inversa. Uberaba acreditou no diálogo. Nós, inclusive, pedimos ao promotor doutor Tales à época, à época da hibernação, que o aspecto negocial ia acontecer. Mas, infelizmente, foi monólogo. Monólogo, doutora Márcia, entre nós de cá e a Petrobras. Monólogo. não houve diálogo. Porque, tudo indica, já havia uma pré-concepção da Petrobras de ficar livre. Livre. Tomando prejuízo, mas ficar livre dessa coisa. E nós, simplesmente, queremos que o tratamento de Uberaba seja idêntico ao tratamento de três agoas, nada mais do que isso. Nada mais. Então, o Ministério Público, diante do edital, mandou pedir documentação para nós. Evidentemente, nós temos que atender ao Ministério Público. Não gostaríamos dessa via, de forma nenhuma. Isso, para a Petrobras, é mais um processo, mais um processo, dentre tantos que ela tem. Isso não leva a muita coisa, mas, infelizmente, isso são dores de cabeça. Nós estamos precisando de tanta paz, são dores de cabeça que vão criando sem motivo. Talvez por uma definição puramente seca, baseada apenas no princípio da iniciativa privada de resolver um problema com a urgência máxima, não decisão de uma empresa pública, para que a gente realmente achasse a solução adequada para esse problema. Mas há tempo. Eu fico aqui, humildemente, quero aqui, em nome do meu país, que a gente não está falando aqui, o Beraba, eu corrigi o presidente na última nossa reunião semana passada, dizendo que eu era um grande lutador pelos interesses de o Beraba, e eu disse o seguinte, eu não estou brincando por interesse de o Beraba, também, mas interesse de Minas, interesse, sobretudo, da agropecuária brasileira, que eu sou engenheiro agrônomo, como eu é também, do setor, e a gente sabe o tanto nós somos vulneráveis, o tanto que a soberania desse país é ameaçada por nós não produzirmos pelo menos a metade do fertilizante que é consumido nesse país. Então fica aqui o meu pedido, o meu apelo, aqui agradecer a representação da Petrobras aqui, que ela leve a nossa angústia aqui de Minas Gerais à direção que o dia 22, próximo, que está marcado, que a pessoa encontre esse produto para vender, Petrobras tem que vender isso, ela tem que deixar esse projeto, então a gente espera no bom senso e que essa coisa resolva da melhor maneira possível, que a Petrobras entenda que mais do que um negócio é um respeito a Minas Gerais e principalmente o respeito a Uberaba que acreditou nisso, investiu, os empresários investiram, gastaram dinheiro, pessoas foram treinadas, empresas foram treinadas, uma expectativa frustrada, então a Petrobras não pode simplesmente desfazer o negócio, ela tem responsabilidade social com o país, com o Estado e sobretudo com a nossa cidade de Uberaba, hoje são milhares de pessoas que desceram na luz da planta de amônia, evidentemente são pessoas do Maranhão, pessoas do Piauí, pessoas de Alagoas e que muitas vezes estão lá hoje sem o devido treinamento, quer dizer, uma mão de obra que muitas vezes desqualificada ou pouco treinada, então nós sofremos um problema social grave, então talvez seja uma forma de compensação da Petrobras e redirecionar o rumo desse negócio. Muito obrigado, prefeito Paulo Piau. Queria passar agora a palavra para o Romil Borges de Araújo, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Boa tarde, presidente. Antônio Carlos Arantes, Rosco, doutora Márcia, nosso deputado João Vitor, Paulo Piau, Antônio Carlos, nossos amigos aqui, presidente da CDL, nosso presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Danilo, da Gasmig, senhoras e senhores, eu como representante do Grupo G9, que congrega nove entidades, inclusive a CDL, faz parte, e o AB, Sinduscom, Sindicato Rural, FIENG, Sociedade de Medicina, SIGRA, Associação Comercial. Então, nós estamos aqui em nome da sociedade uberabense e também em nome da agricultura brasileira. Eu tenho dito em todos os lugares que vou que, o dia que os políticos enxergarem o agronegócio como um poder internacional, nós vamos avançar. nós temos os Estados Unidos, tem o poder bélico como seu grande poder internacional, nós temos o Japão com o poder da tecnologia, nós temos a China com o poder de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e nós temos o alimento e as tecnologias desse alimento que podem ser crescidas e multiplicadas nesse Brasil para ser exportada mundo afora, nesse grande mundo tropical que é o continente africano, parte do continente asiático e também o nosso sul-americano. Então, a questão da planta de amônia é uma questão de soberania, a produção de fertilizante, como falou o prefeito, é uma questão de soberania do principal negócio do Brasil. Nós vamos disputar com os nossos, pessoal do Oriente Médio, questão do petróleo? Não vamos. Nós vamos disputar com o japonês a tecnologia? Talvez se investimos muito em nossos pesquisadores daqui a alguns 50 anos, quem sabe a gente chegue lá. Nós temos o Vale do Silício nos Estados Unidos criado para gerar tecnologia, conhecimento, e nós temos a produção de alimento como grande papel do Brasil para o mundo. E não usamos isso como uma fonte de poder, poder nacional e poder internacional. E como vamos usar isso? sendo dependente de mais de 80% do fertilizante consumido pela agricultura brasileira. Como vamos conseguir isso? Daqui 2050, se fala que o Brasil tem que produzir mais 100 milhões de toneladas para ajudar a alimentar o mundo. Então, mais 20 anos, vamos ser dependentes em 95% do fertilizante da agricultura brasileira. Existe soberania num negócio desse? Existe capacidade de competição sendo dependente de outros países? Onde vamos chegar discutindo se foi o PT, se foi o PCdoB, se foi o PMDB, se foi o PSDB que iniciou, terminou o projeto? Nós temos discutir na ação. E discutir na ação é soberania do agronegócio brasileiro e que passa pela consolidação da planta de amônia em Uberaba. O que a Petrobras está fazendo é algo irresponsável, sim, porque não houve nenhuma luta administrativa para que tornasse o NF5 um projeto para a venda da sua totalidade. O fatiamento é um absurdo, não deveríamos estar discutindo isso aqui nessa comissão. nós temos mais de R$ 400 milhões investido no solo onde seria construída a planta, mais R$ 200 ou R$ 300 milhões nas licenças, no projeto, nas edificações. Então, um investimento de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões já feito para retornar nesse fatiamento R$ 200 milhões, R$ 300 milhões. Qual é a perspectiva de faturamento da Petrobras nesse fatiamento? O que significa isso para o patrimônio da Petrobras? E para a dívida da Petrobras, 0,1%? 1%, 0,5%? Não sei. Mas para o agronegócio brasileiro e para a produção de alimentos para o mundo significa muito. E significa muito para Minas Gerais, para o Triângulo Mineiro e para a Uberaba. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que precisamos parar de discutir partido e discutir na ação. É isso que eu gostaria de dizer. Um abraço. Obrigado. Com a palavra, agora, o Fúvio Ferreira, presidente da CDF Uberaba. Deputado Antônio Carlos Arantes, eu quero cumprimentá-lo e, ao fazê-lo, quero cumprimentar todos os deputados presentes nessa sala. Quero cumprimentar também o prefeito Paulo Pial, prefeito da nossa cidade de Uberaba, doutora Márcia. Quero cumprimentar, de modo especial, o vereador Dutra, presidente do Parlamento Municipal Uberabense. E quero cumprimentar também as mulheres presentes nessa sala, na pessoa da primeira-dama de Uberaba, dona Heloísa Pial. Eu represento a Câmara de Dirigentes Logísticos, entidade que congrega a prestação de serviços, entidade que congrega os comerciantes da cidade de Uberaba. Comerciantes esses, empresários esses que já investiram bastante, que já treinaram seus funcionários, que treinaram pessoas, não só da cidade, mas outras tantas que vieram de estados especialmente do norte e do nordeste, em busca do ouro, em busca do sonho de ter um emprego, em busca de capacitação, em busca de vida melhor na nossa região, no nosso triângulo. Agora há pouco, o nosso prefeito Uberaba falou muito bem do início da fábrica da Fiat, que era lá em Betim há mais de 40 anos, e hoje é uma fábrica mineira, é um patrimônio mineiro. E nós temos que pensar, como disse o Romeu, em país, nós temos que pensar em soberania, temos que pensar em algo muito maior, muito mais forte. E é isso que essa planta de amônia vai trazer, não só soberania na questão de agricultura, na questão de alimentos para o Brasil, para o mundo, mas na questão de empregabilidade. Nós todos vivenciamos na pele, todos nós conhecemos pelo menos uma ou duas pessoas, uma ou duas famílias que nos últimos 20 meses ficaram sem emprego, pais e mães de famílias sem emprego, com toda dificuldade. E essa planta de amônia, com toda certeza, vai projetar empregos, não só na indústria, mas no setor agropecuário como um todo e também no comércio e na prestação de serviços. Com toda certeza, para cada um emprego dessa planta de amônia, 10 serão gerados exclusivamente no comércio, fora em outras áreas. Eu quero chamar a atenção dos senhores para que haja muita sensibilidade e muita responsabilidade. Como disse o prefeito, muito bem explicitado, nós precisamos pensar no negócio como um todo. Nós somos do setor empresarial, doutora Márcia, nós entendemos o core business de cada empresa, entendemos o core business da Petrobras, mas que seja vendido, então, o negócio e não fatiado. Se nós formos vender essa sala, nós vamos vender algumas cadeiras, alguns pedaços de mesa, algumas luminárias. Vai virar nada, exclusivamente nada em termos de dinheiro, mas se formos vender a sala como um todo, aí sim, é uma sala, é um plenário extremamente importante para diversas empresas, para diversos compradores. E é isso que tem que acontecer. Com a planta de amônia, de Uberaba, o que tem construído, o que tem comprado tem que ser vendido como um negócio. Isso é o que a gente está clamando, que seja um negócio vendido para que esse negócio seja extremamente importante na questão da agricultura, da soberania, do alimento e da empregabilidade. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos o presidente do CDF, Fúvio Ferreira, que é presidente do CDF, Uberaba. Vou apagar agora o nosso presidente da Câmara Municipal de Uberaba, o senhor... Me deu um branco o seu nome agora. Luiz Dutra. Luiz Dutra. Eu também vou biar aqui, eu não vou dar o seu nome aqui nessa vista. Meu boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação enorme. Deputado Antônio Carlos Arantes. Desculpa, eu vi aqui o Luiz Humberto, eu estava achando que era um deputado, por isso é que eu não estava achando o seu nome. Ela é de Uberlândia, né? É Luiz Humberto Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Por favor. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, pela oportunidade de podermos estar aqui representando o Poder Legislativo Municipal de Uberaba, manifestar também aqui a nossa indignação, mas na oportunidade de cumprimentar também os demais membros da mesa, o prefeito Paulo Pial, que muito bem já se pronunciou, fazendo toda a explanação daquilo que realmente é o espelho do que está acontecendo com relação à planta de amônia, que é F5 lá em Uberaba. Deputado Bosco, meu amigo, meu companheiro também, que foi vereador, e hoje deputado da cidade de Araxá. movimentar o João Vitor, deputado, um prazer estar aqui com você, a Márcia, enfim, aos representantes aqui da Petrobras, representantes do Fúvio, que está aqui, o meu amigo Romil Borges, e os demais. Pois bem, com tudo o que já foi explanado, eu gostaria apenas de dizer aquilo que eu já havia dito também para o Pedro Parantes quando nós estivemos lá no Rio de Janeiro, lá na Petrobras. A questão social, o que é que nós representamos? Antes mesmo de nós sermos Petrobras, nós somos povo, nós somos brasileiros, todos nós somos brasileiros. Então, nós precisamos de agirmos com responsabilidade naquilo que nós temos que ter amor a essa pátria. nós precisamos mais de estadistas do que oportunistas. E a Petrobras não pode, no nosso entendimento, usar do dinheiro que é do povo, que não é dela, para fazer esse sucateamento. Daquilo que já foi investido na ordem de aproximadamente, como eu já disse, um bilhão e duzentos milhões de reais, vender isso para um quarto desse valor. Isto, eu costumo dizer que o dinheiro do povo é nosso. E muitas, às vezes, pensam que o dinheiro público é de ninguém. E isso não é verdade. Então, é nosso. E cada um de nós temos a nossa fatia, a nossa responsabilidade. Com tudo aquilo que nós já falamos aqui. Então, o Brasil é a mola propulsora do desenvolvimento, não só da nossa nação, mas também do mundo como um todo, na geração de alimentos. E se nós quisermos ser um país mais independente, nós temos que ter um pouquinho de sangue, nós temos que ter um pouquinho de vontade de amor à pátria para defendermos os nossos interesses. E é isso que eu vejo o prefeito Paulo Piau lutando com unhas e dentes, para que essa planta de amônia seja realmente levada adiante, como tem feito também o deputado Tony Carlos, que é meu amigo, meu companheiro também, que foi vereador junto comigo lá em Uberaba, e que muito bem nos representa aqui na Assembleia Legislativa. vamos juntos, Petrobras, vem com a gente, some-se conosco, o Brasil é nosso, é isso que nós precisamos. E, à luz do túnel, eu vi quando o Marco Antônio, da Codemig, disse que nós, vai oferecer a compra do gasto, acho que na ordem de um milhão e meio de metros cúbicos, eu acho que é o caminho, é o avanço, está por aí. e que os entraves que tem, que cada ponto seja discutido, e quem sabe dia 22 se resolva essa questão. Está marcado lá para Uberaba também, o Poder Executivo Legislativo, em que nós iremos fazer uma audiência pública no dia 24, convidando a todos para estarem conosco, para encontrarmos uma solução plausível e que todos nós possamos levantar a bandeira verde e amarela com amor no coração. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, Luiz Humberto, muito obrigado pela participação aqui representando a Câmara Municipal. Agora nós vamos ouvir também, primeiro eu queria agradecer também o Jornal Diário do Comércio, o Diário do Comércio realmente é um jornal bastante proativo, positivo, e que não só nesse sentido, é o único jornal que a gente vê e vê matérias aí falando de desenvolvimento, de crescimento, contagem, garante, verba para expandir o metrô, vocaliza e encerra o terceiro trimestre com recorde, planejamento, rende lucro, a MRV, Nespresso, quer ampliar reciclagem de cápsula. Então, você vê esse jornal, ele leva a autoestima do mineiro e do brasileiro também, quem vê, porque a verdade é que mostra que o Brasil está saindo do fundo do poço. não é? Então, a gente fica muito feliz, inclusive, com essa cobertura neste importante projeto que é também que é também o nosso, não só o gasoduto, mas também a planta completa lá da Petrobras na cidade de Uberaba. Agora, eu vou passar a palavra para o doutor Danilo Siqueira Campos, que é o diretor comercial da Companhia de Gás de Minas Gerais, Gasmig, representando Pedro Magalhães, diretor-presidente. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui representando o doutor Pedro Magalhães, presidente da Gasmig. Atualmente, estou como diretor comercial da empresa. Gostaria de cumprimentar o presidente, doutor Antônio Carlos Arantes, deputado João Vitor, ex-deputado e prefeito Paulo Piau, a quem eu tive a honra de servir como secretário de Agricultura em 2013, deputado Tony Carlos, doutor Romeu, sindicato rural, G9, presidente da Câmara, deputado Bosco, de Araxá. Eu sou nascido em Araxá, deputado, apesar de trabalhar em Uberaba. se tiver a honra de nascida em Araxá. A Gasmig, em momento algum, se furtou ou se furtará a fornecer o insumo para a fábrica de Uberaba. se a fábrica se viabilizar, estaremos em linha com os inícios, com o início dos projetos para fornecer o gás, com as melhores técnicas de engenharia e comerciais à época do empreendimento. Então, nós não estamos aqui para dizer se todos os players fizerem a sua parte, a Gasmig fará a parte dela. Estou falando aqui o nome da Gasmig, que é uma empresa do Estado de Minas Gerais. Então, por conseguinte, o Estado de Minas Gerais fará de tudo para poder entregar o gás se a fábrica for colocada e for viabilizada. Em momento algum, desde o início da planta, desde 2013, quando começou, o prefeito Paulo Piau sabe disso, a Gasmig se furtou. Nós temos, inclusive, projetos. Se o gás for viabilizado via queluzito, a linha tronco, nós já temos um projeto da linha tronco. Falta aí licenciamento ambiental, mas grande parte do projeto já está pronto. Então, a Gasmig vem fazendo a sua parte, vem fazendo o seu trabalho. Não sei quais foram os fatores que fizeram com que a Petrobras desinvestisse na fábrica de amônia, mas, com certeza, a Gasmig hoje tem lá toda a documentação através da CEMIG, a player do grupo, a Gasmig do grupo CEMIG, tem toda a documentação e todos os projetos que viabilizam o gasoduto de queluzito até a Uberaba. Se essa não for a alternativa, se for a alternativa via São Carlos, São Paulo, também, a Gasmig não se fortará a estar dentro do projeto. O próprio Dr. Paulo disse, não é preciso vender a empresa para fazer um gasoduto deste porte, você pode encontrar sócios, sócios, pode encontrar financiamentos e montar uma operação de crédito para fazer o gasoduto, então, nós não temos problema nenhum com isso, tanto da parte administrativa para fazer isso, como também da parte de engenharia para construir o gasoduto. Então, estou aqui em nome da Gasmig dizendo que nós temos a obrigação, por sermos concessionários do Estado, a colocar gás em todo o Estado de Minas Gerais e não nos furtaremos num projeto dessa envergadura. Muito obrigado. Sr. Lucas Pimenta Figueiredo, Brito, gerente jurídico da Gasmig. Então, agora nós vamos ouvir a Petrobras, a doutora Márcia Espringe, que é gerente geral de projetos especiais de aquisições e desenvolvimento, está acompanhando também do Dr. Tiago José Bimoeiro de Oliveira, que é gerente setorial de projetos também e de refino de gases de energia, que está representando aqui o Dr. Pedro Parente. E está junto também com ela o Dr. Bruno Freixo nagem advogada da Petrobras. Então, os três vão revezar aqui e vão aqui manifestar. Antes, só eu queria dizer que vejo com muita empolgação, porque hoje a Petrobras é uma nova Petrobras. Hoje tem gente séria lá na frente, não tem aquela roubaveira que a gente sabe que tinha na época, tanto é que o presidente está sendo procurado. Então, nós vemos, inclusive, com lucros, a empresa hoje já se torna viável. e estamos vendo também que a Petrobras, essa decisão, deputado Paulo Piau, de ela recuar, não, dela suspender, isso é uma decisão importante, ela está sabendo ouvir e quem ouve mais acerta mais. E ouvindo pessoas do que o arte de Paulo Piau que representa um município tão importante, representa não só o município, mas representa agora que o Estado e o Brasil, numa discussão tão importante, e ouvindo as lideranças, ouvindo o Estado, eu vejo com muita empolgação. Desculpe, o deputado Bosco, eu tinha esquecido, eu vi que como eu chego a atrasar, o deputado Gustavo Santana ainda não chegou. Então, eu vou passar para ele, aí eu já passo a palavra para a senhora. Caro deputado Antônio Arantes, presidente da Comissão de Agricultura e Agropecuária, através de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os deputados que passaram e que estão aqui participando conosco desta audiência pública, saudar aqui o nosso amigo e prefeito de Uberaba, Paulo Piau, ex-deputado dessa casa, por vários mandatos, uma referência da nossa política mineira, e saudar também a doutora Márcia, representando aqui com os demais representantes aqui, Tiago e Bruno, a nossa Petrobras, faço gosto e questão de dizer a nossa Petrobras, porque a Petrobras é um patrimônio brasileiro, mesmo mediante essa situação turbulenta que está acontecendo, envolvendo toda a questão da Petrobras, nós, como bons brasileiros, ainda acreditamos e apostamos nesta grande empresa que realmente leva a marca brasileira. Quero saudar também aqui Luiz, Luiz Dutra, nosso presidente da Câmara Municipal de Uberaba, da mesma forma o Fúvio, presidente da CDL, o Romeu, representando aqui os nossos produtores rurais, presidente do Sindicato Rural e o meu conterrâneo Danilo Campos, que acabei de ficar sabendo agora que é meu conterrâneo e que está à frente também uma empresa importante mineira que é a Gasmig. Saudar também a Heloísa Piau, primeira-dama de Uberaba, enfim, saudar a todos e todas, inclusive também os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesta audiência pública, inclusive, viu, Piau, lá no Triângulo Mineiro Alto Pranaíba, porque eu já tenho recebido aqui algumas mensagens do WhatsApp dizendo aí da torcida para que na manifestação da doutora Márcia aqui nós possamos ter boas notícias, boas novas com relação a esse assunto que ora está nessa pauta. Mas, enfim, eu quero aqui, de forma bastante breve, dizer quanto foi a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos naquele mês de maio, se não me engano, 3 ou 4 de maio de 2014, em Uberaba, quando do lançamento da Pedra Fundamental. Foi um momento de muita euforia, de muita alegria, de muito encantamento, não só de Uberaba, de Minas Gerais, mas do Brasil, porque falar na planta de amônio, que foi lançada em 2014, que teve início através do nosso vice-presidente da República, José de Alencar, é falar também de um patrimônio e de um projeto que não é tão somente de Uberaba. Acho que, talvez, essa planta não deveria chamar planta de amônio de Uberaba, planta de amônio do Brasil, do Brasil, porque é um projeto, é uma planta de uma plataforma, de uma visão muito ampla no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Então, eu quero crer, doutora Marcia, que José de Alencar, nosso saudoso vice-presidente do Brasil, num momento desse, deve estar, sim, de certa forma, muito entristecido, com certeza, onde ele está, porque foi uma luta incansável e uma visão empreendedora de um grande empreendedor mineiro e brasileiro que fez, realmente, esse projeto tomar forma. E, agora, a gente vive um momento, agora, de certa forma, de muita tristeza, sim, porque nós estamos vendo, realmente, o desmonte de um projeto tão importante e tão visionário como este. e, mais uma vez, caro deputado Paulo Piau, prefeito Paulo Piau, mais uma vez, sem qualquer consulta prévia com relação a Minas Gerais, nós fomos, infelizmente, recentemente, surpreendidos com um leilão de quatro usinas da Semig, que, por mais que esta casa, que por mais que o governo do Estado de Minas Gerais, que por mais que todos os mineiros pudessem ter levantado a tua voz e falado da importância dessas usinas no contexto do desenvolvimento de Minas Gerais e, sobretudo, desenvolvimento da Semig, a nossa voz não alcançou o eco necessário para que aquele leilão pudesse ser suspendido. Quero crer e quero ter esperança, doutora Márcia, de que esta questão nossa, esta causa nossa entre Minas Gerais e a Petrobras não ocorra da mesma forma do que ocorreu com relação à nossa Semig. Que o final desta história possa ser diferente, possa ser propositiva, que nós possamos ter realmente, conforme aqui o deputado Antônio Carlos Arantes disse, nós acreditamos, nós estamos esperançosos, sobretudo, com a nova direção da Petrobras, sobretudo, com aqueles que representam a Petrobras em Minas Gerais, para que possam realmente olhar com foco diferenciado. Esta questão desta planta de amônio é uma questão de futuro, é uma questão de nação e nós não podemos deixar passar desapercebido. Fragmentar pulverizar a venda desse projeto é, sem dúvida alguma, promover um desmonte nesse projeto tão importante. Então, por isso, nós queremos aqui também manifestar o nosso apoio a todos aqueles que estão envolvidos. eu fiz questão e o Antônio Carlos Arantes e os demais deputados que aqui estão, não só por ser lá do Alto Paranaíba do Triângulo Mineiro, ser um representante desta região, mas, sobretudo, como mineiro, como brasileiro, eu fiz questão de participar em todos os momentos das negociações que houveram, tanto no governo passado, do governador do Anastasia, passando também depois pelo seu sucessor Alberto Pinto Coelho e agora passando também pelo governo atual Fernando Pimentel, governo esse que nós fazemos parte da liderança aqui nessa casa. Todos estes governadores, sem exceção, preocuparam, sim, com relação à questão do gasoduto. Todos eles, todos eles se manifestaram junto à CEMIG, junto à GASMIG, o interesse, o desejo de viabilizar esse gasoduto, quer seja partindo de Quelosito ou quer seja partindo de São Paulo para Uberaba. Então, não houve de forma alguma omissão por parte do governo do Estado de Minas Gerais, tanto o governo passado como o deste governo. Então, esta não pode ser a máxima e esta não pode ser a justificativa da Petrobras para estar recuando um projeto tão importante como esse. Não justificaria, sim, o governo ter que levar um gasoduto antes que a própria Petrobras pudesse demonstrar firmeza para o governo do Estado de Minas Gerais de que a fábrica seria realmente implantada lá em Uberaba. Então, acho que é uma questão agora, é uma questão de civismo, é uma questão de soberania, nós lutarmos para que esse programa, para que esse projeto siga em frente, sim, e tem condições de seguir. Tantos exemplos foram citados aqui e que deram certo. E governo existe, é para isso mesmo. Governo não existe para dar lucro, o governo precisa de ver a questão social, é o desenvolvimento econômico do Estado e do país, porque o restante acontece por si só naturalmente, através da ação dos empresários, através dos nossos produtores rurais que estão hoje segurando o bastão da economia do país, porque aí de nós, aí de nós brasileiros, se não fossem os nossos produtores rurais, se não fossem o nosso agronegócio que está segurando e sustentando esse país. Então, se é um projeto voltado para essa classe, se é um projeto voltado para o agronegócio, se é um projeto que tem tudo para dar certo, porque não investimos, não acreditarmos nesse projeto. Então, eu gostaria que tanto a doutora Márcia, o doutor Tiago, o Bruno, pudesse realmente, com a sensibilidade que eu tenho certeza que é peculiar dos senhores, não sei qual que é o grau de influência, não sei qual que é o poder que os senhores têm perante a diretoria da Petrobras, mas que, pelo menos, tenha a sensibilidade de defender conosco, com todos os mineiros e mineiras, o avanço desenrolado desse projeto. Vai valer a pena. Eu tenho certeza que lá na frente, tanto os senhores como nós, vão poder olhar para trás e dizer, nós fizemos algo, nós salvamos o agronegócio no Brasil, nós participamos dessa história, nós fomos protagonistas dessa história. Então, acho que compete a cada um de nós não sermos omissos nessa hora, compete a cada um de nós acreditarmos realmente nesse projeto e até fazer valer essa ideia, esse projeto e essa firmeza que teve o nosso saudoso José de Alencar. Então, gostaria, senhor presidente, de forma breve era fazer essa colocação, mas, acima de tudo, pedir essa sensibilidade dos senhores, principalmente da senhora doutora Márcia, para que realmente nos ajude. Vamos ter esse desdobramento, a Codemig está aí, é uma companhia de desenvolvimento econômico, tem recursos, tem capital, tem garantias para poder realmente ajudar a custear um projeto dessa natureza. Então, portanto, que nós tenhamos realmente uma saída favorável para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bosco. Com a palavra, a doutora Márcia Springer, que é gerente de projetos e está aqui representando o doutor Pedro Parente, que é o atual presidente da nossa Petrobras. A apresentação, por favor. Pode dispensar os cumprimentos da mesa, fique tranquilo, para a senhora ter mais tempo ainda. E só está ao vivo para todo o estado de Minas. Eu acredito que vocês já adiantaram, já adiantaram bastante o que eu ia apresentar. Ok. Então, inicialmente, eu queria agradecer a todos essa oportunidade e dizer que, para mim, foi uma satisfação muito grande quando o presidente Pedro Parente me indicou para vir aqui, não só para falar a respeito dessa planta, que eu entendo bastante o posicionamento dos senhores não é diferente da posição da Petrobras. Eu fico feliz de estarmos muito alinhados com relação a isso, como também o fato de eu ser mineira. Eu sou mineira, eu me formei na UFMG, em área química, em 1983, e, a partir disso, a partir dessa data, eu fui para a Petrobras, onde trabalho até hoje. E aí, se o senhor me permite, eu queria apenas certificar o seu valor com relação às pessoas, da Petrobras, das quais eu me incluo. O corpo técnico da Petrobras continua o mesmo, e é o corpo técnico honrado. Então, não fomos nós que fizemos o que aconteceu. Estamos, sim, participando, salvando a companhia do que ocorreu. E é com muito orgulho que nós estamos nessa missão. Parabéns. Então, como eu disse, nós estamos bastante alinhados, e é mais do que ninguém, é muito interesse, é o interesse da Petrobras em contribuir com a conclusão da UFM5. Até porque quem dispendeu a maior parte dos recursos necessários para a construção da obra fomos nós. E o que nós mais queremos é monetizar esse dinheiro. e, se isso não foi feito até agora, foi em função de, principalmente, não termos visualizado ou ter tido qualquer manifestação de interesse de algum investidor interessado em fazer qualquer tipo de parceria conosco. Eu vou mostrar em poucos slides, eu não vou tomar o tempo de vocês, não é meu objetivo, eu acredito que muito do que eu vou mostrar agora, já foi apresentado para os senhores, pode ser que não tenha muitas novidades, mas, pelo menos, eu queria, é importante a gente deixar registrado o nosso posicionamento que se resume em alinhamento com o governo do Estado de Minas e com interesse em concluir essa planta através de uma parceria propiciada principalmente pela Codemir. O que eu vou apresentar basicamente são esses seis itens, e os senhores ficam à vontade de me interromper caso eu tenha esteja sendo muito repetitiva, porque os senhores conhecem a história mais que eu. A sigla UFN, o que significa? Unidade Fertilizante de Introgenados. Unidade Fertilizante de Introgenados é localizada no município de Uberaba, de conhecimento de todos, e foi projetada para produzir 519 mil toneladas por ano de amônio. É uma produção da ordem de grandeza das nossas fábricas de fertilizantes de Sergipe e da Bahia. O projeto prevê o consumo de 1,15 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Os senhores já tiveram oportunidade de debater bastante esse assunto. É de conhecimento de todos que é matéria-prima para a fabricação de amônia. Se nós não tivermos o gás natural, fica inviável a fabricação da amônia e, consequentemente, a continuidade dessa planta. Esse novo gasoduto era previsto, a previsão era de ser construído pela GASMIG de 530 quilômetros que interligaria que elusita Uberaba e o avanço físico das obras da planta. Nós estamos falando em avanço físico das obras da planta, 13%. Das obras. Está ok? Aqui, a gente tem uma visão geral do site, muito parecida, inclusive, da foto que apareceu hoje no Diário do Comércio, onde a gente vê claramente como os senhores já colocaram. 13%. 13%. O terreno plenamente terraplenado. Aqui, nós temos um histórico, como os senhores também já mencionaram, em fevereiro de 2014, ocorreu, então, a aprovação do início da fase de execução e a partida era esperada também, como foi dito, em março de 2017. Realmente, foi um desvio da nossa história, éramos para nós esse ano, estávamos com essa fábrica já pronta. E a contratação do consórcio da TOI, o CETAL Fertilizantes, ocorreu em fevereiro de 2014. Os senhores observam que a nossa ânsia em seguir adiante com esse empreendimento. Em fevereiro, aconteceu, foi a aprovação e, em fevereiro, aconteceu a contratação. Aqui não está, mas eu acho que vale a pena mencionar que, em março de 2014, que foi, de fato, deflagrada a Operação Lava Jato, foi quando o Paulo Roberto Costa foi preso. E, a partir desse instante, nós passamos por momentos bastante difíceis, não só na Petrobras, como no Brasil. Em março de 2015, ocorreu, então, a limitação orçamentária do projeto em função da situação financeira da Petrobras. Eu vou mostrar, seguir poucos slides para descrever sucintamente a respeito do que está acontecendo. Em abril, então, a partir de março, tivemos alguns eventos que causaram o cancelamento do projeto, que ocorreu em janeiro de 2016. O que ocorreu, primeiro, foi uma carta da GASMIG comunicando a postergação dos marcos de implantação do gasoduto. E, como já dito aqui, sem gasoduto passa a não ser possível, não passa a ser inviável a construção de uma fábrica para produzir de amônia. Em maio, ocorreu a revisão da curva de oferta de gás natural, elevando a expectativa do preço do gás. Se o preço do gás aumenta, o que ocorre? O negócio pode não ser mais tão vantajoso economicamente como era. Então, isso foi um alerta para a gente. Espera aí, se o preço do gás aumentou, é um problema que aqui também já foi dito com relação ao preço de gás. É diferente do preço de gás no Oriente Médio, é diferente do preço de gás dos Estados Unidos. O preço de gás nosso é mais elevado. Então, isso foi um indício de que nós temos que reavaliar o projeto, colocar na nossa carteira de investimentos e ver como é que a UFN5 compete com os demais, porque o nosso dinheiro é finito, nossos recursos são finitos. E aí, o que ocorreu? Em junho de 2015, como uma medida de precaução, nós suspendemos por 120 dias as atividades do consórcio da Toyo Cetal. É o que a gente faz na nossa casa, estamos fazendo uma obra, a obra está custando mais do que a gente imagina, vamos parar um pouquinho, vamos rever o nosso orçamento para continuar. O nosso dinheiro não é infinito, o nosso dinheiro é finito, nossos recursos não são infinitos. E o que aconteceu? Em outubro de 2015, ocorreu uma reavaliação do projeto indicando um VPL prospectivo e negativo, ou seja, aquele projeto para a Petrobras não seria um bom negócio. Então, era a hora de parar e pensar, junto com isso, lembrando a situação financeira da Petrobras. Isso ocorreu em 2015. Agora, o que eu queria deixar claro é o seguinte, como está escrito ali, em novembro de 2015, a Petrobras nem nesse momento pensou em abandonar a obra. Em novembro de 2015, foram realizados estudos buscando um novo modelo de negócio que deveria incluir um investidor privado. Esses estudos já foram realizados junto com o governo de Minas, no caso, a Codemi, foi o primeiro protocolo de intenções no qual nós trabalhamos juntos, no sentido de criar uma SPE, como o prefeito Piau já mencionou, isso em 2015, observem, no sentido de continuar a obra. vou falar mais, um pouquinho mais de detalhes a respeito disso em daqui a alguns slides. Como não tivemos um resultado interessante, lembrando que tínhamos equipamentos que já foram colocados aqui, o custo de manutenção desses equipamentos é grande, esses equipamentos são depreciados. Em dezembro de 2015, foi encerrado o contrato com o consórcio, TOIO, em janeiro de 2016, o cancelamento do projeto e, em fevereiro de 2017, um destrato do contrato com a GASMIG. Este é o que ocorreu de fato desde a aprovação até fevereiro de 2017. Como eu disse aos senhores, eu não vou gastar muito tempo nesses dois slides que eu vou apresentar, mas eu não sei o quanto os senhores estão por dentro da situação financeira da Petrobras. Então, para a gente, eu, que já tenho mais de 30 anos de Petrobras, nós passamos por momentos muito complicados, até chegando a duvidar da sobrevivência da empresa. E, quando a gente duvida da sobrevivência da empresa, a gente começa a duvidar, a questionar até a sobrevivência do país, porque a gente sabe que a Petrobras é uma grande alavanca para o país. então, não só empregados próprios, mas empregados terceirizados que estão assim nas... que dependem do trabalho da Petrobras, é muito grande. Então, os senhores que estão de Uberaba, que é uma das regiões mais ricas do Brasil, têm essa preocupação. Imagine quando se fala de São João de Miriti, Baixada Fluminense, quando se fala do Nordeste, lembrando que aquelas refinarias-prêmio não ocorreram mais. Imagine a expectativa criada em cima disso. Então, a situação, nós estamos cientes do que ocorreu e do impacto do que aconteceu com a Petrobras em outras regiões. E eu posso afirmar para os senhores que, de todas, a região de Uberaba, em função da cultura, em função de outros negócios, apesar de ter sido afetada, é muito menos afetada do que quando a gente pensa no Nordeste, pensa no interior do Rio de Janeiro. Agora, então, o que aconteceu? Até 2014, Petrobras tinha um grau de investimento e conseguia, então, ir ao mercado e conseguir o dinheiro barato. na faixa de 4%, 3%, 3,1%. Era o custo de captação da Petrobras. Por mês ou ano? A partir de... Hã? Meio ou ano? Por ano. Por ano. Ali está por ano. A partir de 2015, ela perdeu o grau de investimento. E o que ocorre com isso? O custo de captação, que era de 4,9% em média, isso é uma captação para cinco anos, passou para 8,5%. Então, isso é um problema que nós ainda estamos passando. Então, os senhores imaginam que hoje a gente paga de juros 7 bilhões de dólares. Isso, em 2015, 6,3 bilhões, em 2016, 7,3 bilhões e em 2017 não é muito diferente disso. Gente, 7 bilhões de dólares que Petrobras paga de juros. em função do seu endividamento. É muito dinheiro. Então, isso é... Nós tivemos que fazer um trabalho hercúleo no sentido de tentar agora ver uma luz no final do túnel. É isso que a gente está tentando enxergar. E aqui, o que nós temos? São dois gráficos, não está dando... Eu não sei se está claro. O último ano ali é 2016 e ambos... E temos lá 2015. É estranho que esse projetor mexe com os gráficos. Mas eu tenho uma apresentação aqui e falo com os senhores. só para ter uma ideia dos números. Aqui está mais claro. Então, os senhores imaginam essa linha de baixo, a geração operacional. O que ocorre? A geração operacional de caixa é o que a Petrobras consegue, com os seus negócios, a ganhar de dinheiro. É o caixa da Petrobras, é o que ela gera de caixa. e em cima é a dívida dela. Então, em 2015, por exemplo, ela gerou algo em torno de 21 bilhões de dólares com uma dívida de 132 bilhões de dólares. Isso corresponde a uma relação dívida líquida sob ebítida na faixa de 5,3. Onde a gente quer chegar? Queremos chegar em 2,5 e mais no futuro em 1,5 a relação de dívida sob ebítida. Então, a Petrobras ainda é uma das empresas mais endividadas do mundo. E nós estamos correndo atrás desse prejuízo, pensando, não só apenas na nossa sobrevivência, como na sobrevivência do país. Voltando a dizer, a gente sabe o quanto que isso afeta, o quanto isso impacta cada um de nós brasileiros. Então, agora, voltando, gente, para 2015, com relação às tratativas junto ao Estado de Minas Gerais. Quando? Só para relembrar rapidamente naquele histórico que eu falei com os senhores, que, em outubro de 2015, foi feita a reavaliação do projeto e, mesmo assim, mesmo sendo negativo, em novembro de 2015, nós sentamos na mesa com a Codemig no sentido de buscar soluções alternativas. E, nessa data, o que nós chegamos a conclusão? Não, os estudos foram inconclusivos quanto à viabilidade do modelo. Uma vez que não identificamos alternativas para a solução logística, naquela época, não existia ainda uma alternativa para a construção do gasoduto. Semana passada, foi uma alegria para nós sabermos que esse problema foi resolvido. Então, é um problema menos que nós temos que enfrentar, que inviabilizaria com certeza a obra. Indicação de investidores que estariam interessados no negócio. Esse é um outro ponto. Eu sou da gerência executiva de aquisições e desinvestimentos. Eu sou uma das gerentes gerais responsáveis por desinvestir. Não terrenos, não equipamentos, mas negócios, ativos, empresas. E o que a gente mais recebe são manifestações de interesse. Empresas interessadas em comprar uma refinaria, empresas interessadas em comprar lá em Três Lagoas, a Ansa, as Fafens. E nós não recebemos até hoje uma manifestação concreta de algum investidor no sentido de comprar a UFN5. E é por isso respondendo o questionamento dos senhores. É por isso que ela não está na carteira de desinvestimento no momento. Os senhores podem ter certeza que o dia que alguém bater na nossa porta com esse interesse, ela vai entrar. Então, eu queria até ler, prefeito Piau, sem gastar muito tempo dos senhores, a carta que foi... diretora, só para cumprir aqui o ritual do nosso regimento, como a comissão é conjunta e esta comissão de Minas e Energia tem que abrir a reunião até 4h15, porque nós estamos em uma conjunta, mas eles têm a ordinária. Então, vai ter que fazer a abertura da ordinária e voltar, só para cumprir o regimento, para não ter nenhum problema de invadir. Mas é coisa de um minuto, viu? É um minutinho. Essa etapa tinha sido resolvida. Só falar sobre a garantia de mercado para a amônia da UFN5, eu acredito que também não é um problema. Então, hoje, o problema que a gente tem e que a gente acredita que será resolvido é a indicação de investidores que estariam interessados no negócio e dizer que, a partir do momento que nós tivermos esses investidores, o projeto UFN5 vai para a carteira. E aí, prefeito Piau, eu queria ler um parágrafo da carta que foi enviada para a Codemig em 28 de junho de 2017, no qual a gente coloca o seguinte, aliás, são dois parágrafos, referente à eventual formação de uma SPE que envolva o projeto UFN5, conforme proposto pela Codemig, a Petrobras informa que, conforme disposto em seu plano estratégico de gestão 2017-2021, é de seu interesse a saída integral do segmento de fertilizantes. Não obstante, caso algum investidor demonstre interesse à Codemig, a Petrobras se mantenha aberta à discussão e avaliação de modelos e configurações de negócios que, porventura, venham a ser idealizados e que estejam alinhados com o PNG 17-21. Essa carta é datada de 28 de junho de 2017, ou seja, temos aqui julho, agosto, setembro, outubro, são cinco meses praticamente que essa carta foi enviada, no qual nós deixamos claro, explícito, que, a partir do momento que nós tivermos um investidor interessado, estamos abertos à negociação. E, volto a dizer, hoje, como eu mostrei, o que a gente mais precisa é dinheiro para pagar essa dívida, daí o programa de desinvestimento. E nós já colocamos muitos recursos financeiros e de homem-hora nessa planta, e emocional também. Então, nada mais interessante para a gente que apareça um investidor que bata na nossa porta e que eu quero, então, vamos adiante. E, em 2017, é exatamente o que eu falei aqui, que o processo de alienação de desenvolvimentos estava em andamento, é um outro trecho da carta, e que ratificou estar aberta à discussão e avaliação de modelos de negócio. Então, com relação ao processo de alienação de seus bens, estes bens, eles vão sendo depreciados e existe um custo de manutenção muito grande. Em função disso, em função de uma indefinição, o carro anda, nós não podemos deixar uma planta parada, uma planta parada com bens enferrujando, sucateando, esperando um, algum interessado. e não que nós estejamos em uma posição passiva, de forma alguma. Volto a dizer, o maior interesse é nosso de vender essa planta, de fazer um modelo que atenda aos interesses do governo, da Petrobras e do investidor estrangeiro. Mas, esse investidor ainda não apareceu. E nós não temos condições simonzeiras no momento de despender, não temos como despender mais recursos com a planta. Então, aqui as tratativas e, estou sendo até repetitiva, com relação aos ativos do projeto, os equipamentos adquiridos pelo Petrobras foram disponibilizados para aproveitamento interno por outras unidades da companhia. Isso é uma política da Petrobras, a Petrobras é uma empresa muito grande, se um equipamento pode ser utilizado em uma outra unidade, ele vai ser. E os outros equipamentos de propriedade da Petrobras, eles seriam colocados no leilão e, como prefeito, eu queria ter trazido essa boa novidade, o senhor me adiantou, ela foi adiada na expectativa de que esse grupo de trabalho chegue a uma solução. Como qualquer empresa, estatal e empresa pública, ainda não temos uma formalização, mas eu posso garantir para o senhor, isso é meu garantir, não, o presidente Pedro Parente, semana passada, falou com o senhor a respeito do adiamento de 60 dias, existe um grupo de trabalho, trabalhando, no sentido de formalizar essa data. Então, isso aconteceu, dia 22, estaremos juntos, um grupo já, do governo do estado de Minas, Petrobras, juntos, reunidos, montando um grupo de trabalho no sentido de, até 22 de janeiro, ter um resultado a respeito de como lidar com a UFN5. E a gente tem muita, uma expectativa muito grande que nós teremos um final feliz para essa história. de como lidar com a UFN5, a UFN5, a UFN5, a UFN5. tudo isso existe. E aí, volto a falar para a gente, o prejuízo é muito grande. A gente quer realmente que essa fábrica seja levada adiante. E, como nossa expectativa é grande com relação a isso, eu vou falar um pouquinho para os senhores a respeito dos aspectos gerais do programa de desinvestimento e parcerias da Petrobras e critérios para a seleção de oportunidades de desinvestimento. Eu acredito que esse slide explica um pouco por que o projeto ainda não está na carteira. Nós temos, os projetos entram na nossa carteira de desinvestimento em função de três pilares. o primeiro é a motivação estratégica, alinhamento com o nosso plano de negócios. No caso específico, ele está plenamente alinhado, que é a saída integral da área de fertilizantes. A atração de parcerias não é o caso. Nós pensamos até em fazer uma parceria, chegamos a conversar com o Codemiga a respeito disso. Seria uma parceria por um determinado tempo da SPR? Seria, mas seria, não sei em quanto estaríamos construindo. Seria uma parceria por um tempo e depois nós sairíamos. Então, estaríamos totalmente alinhados com a motivação estratégica. Financiabilidade do PNG, não resta dúvida que estaríamos também alinhados. Até porque o valor para o mercado seria superior ao valor percebido pela Petrobras. como o senhor bem disse, hoje em dia o nosso carro-chefe tem que ser, gente, é um carro-chefe da nação, é a produção de petróleo. Isso é importante não só para a Petrobras, como para o povo brasileiro. E o outro é o fator de sucesso. O fator de sucesso é qual que é a expectativa de venda do ativo ou da empresa. Esse fator de sucesso, semana passada, era quase zero. Essa semana já melhorou quando nós subimos da viabilidade da construção do gasoduto. E vai aumentar mais ainda quando realmente nós tivermos um investidor interessado na continuidade da obra. Então, a partir do momento que tivermos esse investidor, o que ocorre? Esse projeto vai instantaneamente para a carteira de desinvestimento da Petrobras. E aí nós vamos trabalhar no sentido de viabilizar uma SPE e viabilizar a continuidade dessa obra. Aqui nós temos as unidades fertilizantes nitrogenados da Petrobras, unidades de operação, Farva em Sergipe, Bahia, e a ANSA, que é a de Araucária, e os projetos interrompidos, que é o FN5 e o FN3, Três Lagoas e Uberaba. Ali, o gasoduto é inexistente e o gasoduto existente, mas o de cima, na realidade, a gente já vai, a gente acredita que em pouco tempo vai ser existente. E a outra diferença grande é o avanço físico da obra, que está muito bem mostrado nas fotos. A UFN3, ela está com 81% de avanço. Então, para o investidor, o risco que ele corre é menor na UFN3 do que na UFN5. agora, a partir do momento que nós tivermos, novamente, esse investidor vai ser um outro projeto na nossa carteira. E aqui é um exemplo, eu não vou gastar muito tempo nisso, até para não cansarem os senhores, mas é importante os senhores saberem que o nosso procedimento, nós temos uma sistemática para desinvestimentos de ativos e empresas do sistema Petrobras. não é um leilão que é feito, é um procedimento que é regido por um padrão interno específico. Esse procedimento obedece as melhores práticas do mercado em M&A, que é Merges and Acquisitions, fusão e aquisição. Ele está totalmente alinhado às orientações do TCU. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas, no início desse ano, nós tivemos uma negociação grande com o TCU no sentido de alinhar, de adequar a nossa sistemática às orientações do TCU e o que, para nós, é o mais importante, que ele está alinhado ao decreto recentemente editado pelo presidente Temer para ser seguido nos processos de alienação de empresas estatais. Então, eu ouso dizer que nós até partimos na frente com relação a essa sistemática. Ela é um procedimento complexo. Como os senhores podem ver, a definição da carteira que eu falei há pouco tempo, é a etapa inicial, é o portão zero dessa sistemática, que passa por nossa diretoria executiva. Ou seja, nós temos, no decorrer do processo, seis portões de aprovação. Por exemplo, o presidente, nosso presidente, Pedro Parente, ele não aprova sozinho nenhuma dessas fases. todas essas aprovações são realizadas, são feitas em colegiado pela diretoria, pelo nosso presidente e algumas delas, principalmente, a última, com certeza, pelo Conselho de Administração da Petrobras. Então, são decisões colegiadas. Eu só disse que, depois da sua explicação, fica difícil de acreditar quando aquela pessoa disse que nunca sabia de nada na Petrobras. Então, isso aí, olha, isso sempre existiu, essas decisões colegiadas sempre existiram, foram aprimoradas no decorrer do tempo em função de tudo que aconteceu. E, hoje, com orgulho, a gente apresenta essa sistemática. Então, essa é a sistemática, são três fases de estruturação, de desenvolvimento do projeto e de closing. São várias áreas técnicas envolvidas, a gente trabalha, eu que sou gerente geral de aquisições e desinvestimentos, a gente trabalha matricialmente, envolvendo áreas de todas, pessoas de todas as áreas possíveis, inclusive, em todos os grupos, temos pessoas da área de conformidade nos dando apoio, da área de jurídica, nos dando apoio, contabilidade, tributário, etc. Os problemas que o senhor falou da área tributária são críticos para a gente, a gente sente na pele, são realmente, são verdade, é uma verdade. Então, é esse o processo que a nossa expectativa é seguir com a unidade de Uberaba, toda essa sistemática e temos um final feliz que acaba com o closing, que é o fechamento da operação. E aí, novas tratativas e ações decorrentes, aí já é o resultado da reunião de novembro, que, em reunião com representantes da Petrobras, o prefeito de Uberaba e comitiva manifestaram o que é interesse da iniciativa privada na UFN5 e solicitar a suspensão do leilão de bens e novo prazo para identificarem o potencial investidor interessado na conclusão da obra. Postergação do leilão por 60 dias. Então, eu peço, senhores, para aguardarem a formalização dessa solicitação e a realização de novos estudos de modelo de negócio, o que vai ser iniciado agora, no dia 22 de novembro, através de um grupo formado entre o governo de Minas e Petrobras no sentido de avaliarmos novas possibilidades para viabilizarmos a retomada da obra da UFN5. É isso que eu teria para apresentar. Eu agradeço novamente a todos e principalmente a sua oportunidade. Só, deputado Tony Carlos, a data que a senhora disse aí, presidente, somente, a data, dia 22, iniciou-se as tratativas para tentar encontrar uma solução. Dia 22 agora. Dia 22 de novembro e até 22 de janeiro nós devemos ter o que a gente chama de gol, não gol, um resultado desse grupo no sentido de ver como é que nós vamos continuar. para nós, a data, o início é pelo menos uma luz no fim do túnel. Sim, sim. Muito obrigado. Doutora Marcia Springer, representando aqui a Petrobras, eu perguntaria ao doutor Tiago José Moeiro e também o doutor Pedro, não está aqui presente, o doutor Bruno Freixo, se querem fazer alguns complementos fique à vontade. Ok? Bom, então, eles manifestaram, doutora Marcia, pelo jeito, ficaram de bom também, parabéns, que nós também ficamos felizes com a sua apresentação, mas eu confesso que eu fiquei mais feliz ainda foi de ver a sua, assim, a sinceridade e o amor pela Petrobras. É isso que nós precisamos, nós precisamos ter uma nova Petrobras e diante de uma empresa que hoje pensa diferente, com gente séria na presidência, não mais como era no passado, nós vamos achar uma saída, nós vamos achar uma saída, se Deus quiser. Então, eu volto a palavra agora para a mesa, que todos já se manifestam, ah, não, tem o Gasmig, mais alguma? Agora, com a palavra, então, o nosso presidente, deputado João Vitor Xavier. Presidente, minha palavra vai ser muito rápida, eu queria usar minha palavra primeiro para agradecer a representante da Petrobras, dizer que ela nos traz boas notícias, nos traz esperança, esperança para o caso de Uberaba e fazer coro com a Vossa Excelência disso, nos traz esperança também para o ressurgimento da Petrobras, que é tão importante para o Brasil, para todos nós brasileiros, fique despreocupada, a gente sabe que aquele tipo de gente que passou por lá não condiz com a história, com a biografia de tanta gente boa, dedicada, que entregou sua vida para construir essa grande empresa. essas pessoas, elas não representam a Petrobras, não representam a política brasileira, não representam o povo brasileiro, são uma minoria que, infelizmente, nos envergonha a todos, homens públicos, servidores públicos, a todas as pessoas do nosso país. e queria deixar uma mensagem aqui sobre o meu sentimento do que é a política e a boa política, porque, se não fosse pelo seu empenho, viu, Piau, muito provavelmente esse projeto estava sendo engavetado e, muito provavelmente, a Petrobras ficaria com um prejuízo muito grande, o Brasil com um prejuízo muito grande, a cidade de Uberaba com um prejuízo inestimável e Minas Gerais também. Então, a sua ação nesse processo todo, com toda a sua equipe, quando eu falo de vocês, tendo aqui o deputado Tony Carlos, que é um grande representante de Uberaba, os vereadores da cidade, a sua equipe técnica, seu secretariado, a sociedade civil e as entidades que se envolveram nesse processo, mas você é, legitimamente, o representante do povo de Uberaba através do voto como prefeito do município. Quero te cumprimentar. O que você está fazendo, a sua luta nesse projeto tem que ser reconhecida e tem que ficar gravada para a história como uma luta não só por Uberaba, pelo Triângulo Mineiro, mas como uma luta por Minas e pelo Brasil. E quero, de maneira muito simples, muito modesta, fazer esse registro para que fique gravado na história dessa casa, na história desse processo, a sua luta. Eu tenho absoluta convicção que, se não fosse a sua diligência, a sua dedicação, a sua entrega a esse processo, não teríamos essas novas páginas que podem ser escritas daqui para frente nesse processo envolvendo Petrobras, Gasmig, Governo do Estado, Codemig e a cidade de Uberaba. Parabéns. É o que a gente acredita da política, é o que a gente visualiza de política. Muitas vezes falam de nova política, velha política. Eu acho que existe a boa política, a má política. E isso que você tem feito representa o que é a boa política, do político que puxa a manga para cima e vai atrás e arranca daqui e vai lá no pé do parente e fala, olha, não dá para ficar do jeito que está, vocês não podem fazer isso com Uberaba, vocês não podem fazer isso com Minas Gerais e que sai de Uberaba e vem ao governador e que consegue mostrar ao governo do Estado a importância. Então, meu cumprimento a você, viu, Piau, pela sua luta por esse processo, você se torna, a partir de agora, credor dessa dívida de Minas Gerais e dos mineiros. Acho que sua dívida com Uberaba, ela está bem quitada por tudo que a cidade já o reconheceu ao longo da sua brilhante trajetória, mas todos nós mineiros nos sentimos devedores do seu empenho pessoal por essa causa que é de Minas Gerais. Fica aqui o meu registro, o meu agradecimento e meu reconhecimento. Se essa página está sendo aberta e reescrita, se deve muito a você e a sua atitude. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Parabenizo, parabenizo o deputado Tony Carlos, que desde o primeiro momento nos pediu esse trabalho e o nosso vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Bosco, que já vinha tratando desse assunto de maneira constante, apesar de não ser de Uberaba, é de Araxá, que é da região metropolitana, porque eu não quero perder a amizade em ambas as cidades, mas o deputado Bosco vinha tratando desse assunto com insistência na reunião da Comissão de Minas e Energia e é um grande batalhador por essa causa também. Ficamos todos felizes e esperançosos com essa reunião de hoje e pedimos que a senhora volte à sede da Petrobras no Rio de Janeiro e mostre ao presidente Pedro Parente que nosso Estado, nossa terra, a senhora que é nossa conterrânea mineira também, não pode perder o investimento dessa monta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Vítor Xavier. Anunciando aqui também a presença do nosso deputado estadual também, Roberto Andrade, que é também presidente da Comissão de Desenvolvimento desta Casa, no qual também faço parte desta comissão, inclusive como ex-presidente desta comissão, que para mim é hoje uma das mais importantes que os projetos de desenvolvimento passam por ela. Então, deputado Roberto, é uma discussão que onde está aqui sendo representado pela Petrobras, a doutora Márcia, o doutor Tiago e o doutor Bruno, também todas as lideranças fortes através da Câmara, do Luiz Humberto lá de Uberaba, do CDF e também do Sindicato Rural como o meu. Enfim, deputados, como o caso aqui do Tony Carlos e da grande liderança do deputado Paulo Piau e reforçando o que o João Vítor falou, deputado Paulo Piau. Isto realmente acende e a esperança volta em função da sua liderança, da sua capacidade de agregar segmentos da sociedade que pensa Uberaba maior, melhor, melhor para o nosso Estado e para o Brasil. Então, parabéns. E você sabe que aqui a gente está aqui para ajudar. Eu queria agora, então, vamos ouvir aqui as considerações finais. Três minutos para os nossos representantes. O Sindicato Rural, então, Romil, por favor. Primeiro, agradecer toda a equipe da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, também do Dr. Carlos Arantes, a boa oportunidade de fazermos esse encontro aqui tão importante para Minas Gerais e para o Brasil. Doutora Márcia, foi uma ótima apresentação, nos deixa a gente bem alinhado, conhecendo um pouco mais da realidade da Petrobras. Nós sabemos que a Mosaic, hoje, é a detentora da Vale Fertilizante, que é a planta de fertilizante fosfatado de Uberaba. Eu não sei se as tratativas do prefeito, da própria Vale, e também com o governo federal e governo estadual, se a Mosaic tivesse interesse tendo incentivos fiscais para investir na planta de amônia, já que ela tem a planta de fertilizantes fosfatados, que talvez uma composição GASMIG, incentivo fiscal do governo federal, incentivo fiscal do governo estadual e que esse incentivo seja revertido para a conclusão da planta de amônia e, claro, com mais algum investimento do próprio iniciativa privada. Mas eu acho que, se nós temos uma Mosaic instalada em Uberaba, se nós temos a intenção do governo, Iara, Iara, se nós temos a intenção do governo federal, se conseguimos convencer o governo federal, o governo do Estado, a criar incentivos fiscais dentro da própria produção de fertilizantes fosfatados e que esses incentivos sejam investidos na conclusão da planta de amônia e fazer uma junção junto com a Gasmig, que vai trazer o gás. Quem sabe essa composição, eu não conheço de números, são vocês que são os estudiosos, os conhecedores, mas que isso pode ser discutido dentro do projeto e, quem sabe, a gente pode englobar esse grande projeto nesse grande portfólio de produção de fertilizantes e diminuir essa dependência para a mistura que a gente sabe que são milhares e milhares de caminhões de amônia vindo todos os dias, todos os meses para Uberabra para fazer as misturas dos fertilizantes utilizados na agropecuária. Então, acho que essa é a colocação que eu deixo, que pudesse ser discutido isso junto ao governo federal e ao governo do Estado, essa questão dos incentivos para que a gente viabilize essa planta, caso não apareça um comprador, um investidor de outra monta para que a gente possa, a própria produção de amônia tenha seu lucro, mas também que o Estado não perca nem o governo federal e nem o agronegócio brasileiro. Obrigado. Muito obrigado. Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Agora, com a palavra, o senhor Fúvio Ferreira, que é o presidente do CDF de Uberaba. Apresados companheiros dessa sessão, eu entendo o prefeito Paulo Piau, de mais conterrâneos, que Uberaba ganhou um pequeno fôlego. Entendo Minas Gerais, deputados, que o Estado ganhou um pequeno fôlego e o Brasil ganhou um pequeno fôlego juntamente com a Petrobras. Ou seja, nós todos estamos alinhados, queremos a mesma coisa, o bem para todos. E nós temos pouco prazo para a gente conseguir agregar mais, para a gente conseguir convergir mais opiniões, mais forças, mais energia para a gente chegar a um bom termo. É difícil, uma luta difícil, mas, com certeza, vai ser glória. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando Ferreira, presidente do CDR de Uberaba, agora com a palavra Danilo Siqueira Campos, diretor da companhia de Gásmig. Primeiramente, cumprimentar a doutora Márcia pela exposição. Temos algumas divergências quanto à cronologia dos acontecimentos ali em abril de 2015, mas, para nós, não tem importância nenhuma agora. O mais importante é, de agora para frente, essa intenção da Petrobras, da Codemig, de avançar na tratativa para colocar a fábrica. Dizer e reafirmar que a Gásmig está pronta, estará sempre pronta para avançar com a questão do gasoduto, do fornecimento do gás, caso a fábrica continue e seja viabilizada. Inclusive, nós recebemos, no início deste ano, a Iara Fertilizantes, que é uma das maiores produtores de fertilizantes do mundo, e nós apresentamos a Iara para o prefeito Paulo Piau e também para o governo de Minas, para a Codemig, para que avançassem nas tratativas. Eu não sei se houve nesse avanço no papel mesmo para a Petrobras, mas a Iara não se procurou sobre a planta, especificamente sobre a planta de Uberaba. Agradecer a todos e dizer que a Gásmig está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, o senhor Danilo Sequeira Campos, representando a Gásmig. Agora, com a palavra, o nosso presidente da Câmara, Luiz Humberto, da cidade, Humberto Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba. Deputado Antônio Carlos Arantes, só não queria saber a minha satisfação e o tanto que eu aqui estou envaidecido e esperançoso de que nós possamos realmente continuar vindo e enxergando a luz no fundo do túnel. e eu quero, mais uma vez, aqui, reconhecer as palavras do deputado João Vitor, que, com muita propriedade, expôs, quando ele disse que vai ficar registrado nos anais desta casa, o esforço e o trabalho desse guerreiro homem, deputado, e hoje prefeito de Uberaba, Paulo Pial. é desta maneira, prefeito, é que nós precisamos agir. E você, para mim, tem sido um grande espelho na vida pública para que possamos juntos continuar construindo o bem dessa nação. Você merece. Parabéns, fica aqui o nosso reconhecimento. Doutora Márcia, quando eu não me contive aqui, não sei se dentro do regimento da casa poderíamos até aplaudi-la, mas eu não me contive. Eu tive que bater palmas quando eu vi as expectativas novamente sendo alavancadas no sentido de que nós possamos realmente ser patriotas e buscarmos a alavanca desse progresso que é o agronegócio. E a Petrobras, eu vejo agora que também tem um coração de brasileiro. E, para encerrar, eu só quero, deixei aqui até por escrito, que tem um provérbio que diz, mais ou menos assim, quem sabe o que planta não teme a colheta. E nós sabemos o que nós plantamos. Plantamos esperanças e colhemos os nossos recomeços. Sejamos, então, felizes nos nossos resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Humberto Dutra, presidente da Câmara de Uberaba, pela importante participação aqui, representando todos os vereadores de Uberaba. Deputado Bosco, para as suas considerações finais. Presidente, de forma também bastante breve, primeiro, para cumprimentar a Vossa Excelência, o deputado João Vitor também, que conduziram aí esta audiência, desta conjunção dessas duas comissões, e que tratou desse assunto tão especial, não só para Minas, mas para o Brasil. Saudar aqui a doutora Márcia, dizer, doutora Márcia, que nós estamos extremamente felizes por ter ouvido aqui a senhora e ter tido a participação da senhora, como mineira, e, sobretudo, demonstrando realmente esta nova Petrobras que nós acreditamos e que nós queremos para o nosso Brasil. Uma Petrobras dirigida por pessoas que realmente têm sensibilidade, têm visão, e que é um Brasil que possa realmente ocupar o seu lugar no cenário mundial. Nós sabemos que a Petrobras está passando por essa difícil e triste crise, mas, com certeza, ela vencerá essa crise, sobretudo com o apoio de cada um dos brasileiros, e eu tenho certeza absoluta que essa gestão também já começa a demonstrar essa diferença junto à Petrobras e, sobretudo, reconquistando a força e a crença dos brasileiros na Petrobras. Então, parabéns, muito obrigado, e nós queremos continuar contando com a senhora, com essa sensibilidade que a senhora já demonstrou, doutor Thiago, doutor Bruno, para defender realmente Minas Gerais, sobretudo nesse grande empreendimento. Tenho certeza absoluta que esse empreendimento ainda trará muitos dividendos para a Petrobras e, sobretudo, é claro, para o nosso agronegócio. E eu quero também aqui, encerrando as minhas palavras, cumprimentar esse grande parceiro também aqui na Assembleia, o deputado Tony Carlos, que de forma incansável também, juntamente conosco, tem discutido desde o mandato passado esse assunto. Tem levado também como bandeira principal para o desenvolvimento de Uberab e de nossa região do Alto Planal e Bitrengo Mineiro, esta questão da planta de amônio em Uberaba. Então, Tony Carlos, também eu quero aqui em público reconhecer o seu trabalho, que é aliado ao nosso trabalho, já que foi dito aqui que eu sou da cidade de Araxá, co-irmã de Uberaba, e uma cidade que tem um potencial, doutora, também com relação ao agronegócio e, sobretudo, com a demanda também do gasoduto, porque lá nós temos duas grandes mineradoras, que é a CBMM, que exporta o NIOB hoje para mais de 40 países, e nós temos lá também a Vale Fertilizante instalada com a sua unidade em Araxá, que hoje está funcionando em parceria também com patrocínio, um grande projeto também que está viabilizando a permanência dessa empresa na região. E também aliado a Araxá, nós temos o município de Itapira, que conta com a grande unidade também da Vale Fertilizante. Enfim, é uma região que tem um potencial muito grande, aliada às demais regiões de Minas e também do Brasil. E, por fim, saudar também o prefeito Paulo Pial, que, com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento de causa, sempre esteve frente a essas grandes batalhas. Então, Paulo, esta é mais uma batalha que realmente a sua liderança está fazendo a diferença. Então, eu quero aqui também render as nossas homenagens e parabenizar por esta forma incansável também de realmente vislumbrar o que é bom e defender aquilo que precisa. Então, conte sempre conosco, principalmente neste projeto, porque realmente é um projeto que, com certeza, sendo viabilizado e será, ficará marcado não só para a história desta nossa geração, mas, com certeza, para as gerações vindoras. E a Codemig também fica aí o nosso desejo de que a Codemig, através do presidente Castelo Branco, que me mandou a mensagem durante esta audiência, dizendo que está de forma aguerrida participando desta comissão especial que estará em Brasília, no próximo dia 22, no sentido de buscar uma solução. E a gente fica muito feliz da Codemig, da parceira, porque a Codemig tem uma grande participação de Araxá, porque, praticamente, 90% da receita da Codemig é a de vinda do Niobe, é a de vinda da cidade de Araxá. Então, se depender do aval de Araxá para que a Codemig esteja, mais do que nunca, presente neste projeto da planta de amônio, já tem o aval de todos os araxáenses. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bosco. Agora, também queria agradecer a presença da Ibuíza Pial, nossa primeira-dama de Uberaba, e da jornalista também, Melissa Paroneto, que está aqui conosco também. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, deputado Tony Carvos, para as suas considerações finais. senhor presidente, senhores deputados, prefeito Paulo Pial, lideranças que aqui estão, como o digníssimo presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Humberto Dutra, doutora Márcia, quero saudar aqui um dos homens mais inteligentes que o Uberaba tem, que é o Romeu, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Eu fiquei atento no discurso dele e pude ficar feliz e, ao mesmo tempo, orgulhoso de saber que o Uberaba dispõe de um dos homens que mais entende do setor produtivo, que é o agronegócio. Nós nos orgulhamos de você. Quero saudar presidente da CDL, Fulvio, quero saudar Danilo, que já foi secretário de Agricultura da Prefeitura de Uberaba, doutora Márcia, representante da Petrobras, da Gasmigas, senhoras e senhores. Eu quero saudar, prefeito, o pessoal de Uberaba e de Minas como um todo. Os uberabenses estão assistindo pela TV Assembleia. Eu pude acompanhar a todo instante, porque agora, com o aplicativo WhatsApp, tudo o que acontece, as pessoas tiram fotografia, dão notícia, estão te assistindo aí, estamos acompanhando o prefeito. Então, a você de Uberaba, eu queria me dirigir a você e dizer que todos nós somos importantes nesse momento, mas ninguém tão importante, tão dedicado como o nosso prefeito Paulo Pial. Esse momento aqui, doutora Márcia, ela sabe disso. Ele está sendo possível porque foi ele que correu atrás do presidente da República, Temer, foi Paulo Pial que chamou as lideranças para se juntar e pedir ao presidente Temer uma chance com a presidência da Petrobras para evitar que o leilão dos equipamentos lá de Uberaba fosse levado adiante. Se isso não tivesse acontecido, se esse homem que hoje, orgulhosamente, administra a nossa cidade, não tivesse tomado as rédeas da situação, olha, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Assim eu dizia quando era criança lá em Uberaba. Então eu quero agradecer aqui deputado João Vitor, deputado Bosco, presidente Antônio Carlos Arantes e dizer que existe uma luz no fim do túnel. E de agora por diante existem vários fatores. Eu estava conversando aqui agora, ele ainda não me respondeu com o presidente da Codemig para saber, presidente Doutra, quanto é que a Petrobras deve para o governo do Estado. Porque vai valer todas as negociações, dentre elas, dentre elas de que? Aquilo que a Petrobras deve para nós mineiros, quem sabe a Codemig assuma, pegue como parte do pagamento os equipamentos. O que nós queremos é que o projeto seja levado adiante. O projeto lá atrás, ele não começou só com amônia, era fábrica, unidade de amônia e ureia, que era o nosso maior desejo que esses dois projetos juntos se consolidassem. Para aqueles que acompanham a TV Câmara nos 853 municípios desse Estado, o Beraba detém o maior polo de fertilizantes fosfatados da América Latina e com a implantação desta fábrica, milhares e milhares de caminhões que deslocam dos portos do litoral brasileiro, percorrendo as rodovias, causando perigo através de acidentes. Esses milhares de caminhões deixariam de percorrer as estradas. O Brasil pode e deve ser independente na produção não tão somente de amônia, mas como também de ureia. Eu sou um sonhador e acredito, presidente Fulvio, que a partir de agora a gente possa lutar de todas as maneiras, convocar todas as áreas para que a gente salve o projeto. Entendemos perfeitamente que a Petrobras não vai mexer com nada mais que não seja petróleo. Então, como disse a doutora Márcia, quem sabe alguém, algum investidor de agora por diante, se interesse. E quando fala investidor, a maior instituição de investimento do governo do Estado é a Codemic, que é sócia da CBMM em Araxá. Então, nesta parceria, não deu tempo para que o presidente Castelo Branco me respondesse aqui para que a gente pudesse ter uma noção de quanto a Petrobras deve para o governo do Estado. Eu acho que se a gente chegar num denominador comum, nós iremos salvar o sonho dos uberabenses que se prepararam. Os comerciantes, donos de restaurantes, donos de hotéis, gente que investiu na esperança de que a cidade pudesse alavancar esse projeto. Doutora Márcia, nós estamos confiantes, sobretudo, por ser a senhora mineira. E quando a senhora disse aqui que a nossa região é uma das mais ricas do Brasil, que isso sirva para a senhora como conterrânea nos ajudar a realizar esse sonho. Devolvo a palavra ao presidente Antônio Carmos. Muito obrigado, deputado Antônio Carmos. Agora, para as suas considerações finais, só para fazer uma... Vou passar para agora para a doutora doutora Márcia, Márcia Springer, para que ela possa fazer aqui as suas considerações finais. No mais... Eu acredito que eu já falei o que eu tinha para falar, no mais é agradecer a acolhida de todos, terem me ouvido e estamos juntos para compartilhar desse projeto que temos pela frente. E espero que em janeiro, 22 de janeiro, sejamos aqui ou em algum lugar juntos com uma solução, uma bonita solução para esse projeto. Então, agradeço a todos. Muito obrigado, doutora Márcia. Foi muito boa a sua participação. Agora, com a palavra do deputado Paulo... Estou achando que na próxima já vem para deputado de novo o Paulo. Prefeito Paulo Piau. Cumprirei meu mandato lá integralmente, presidente. Mas, olha, eu quero aqui apenas agradecer, acho que a oportunidade que a Assembleia Legislativa de Minas viu nessa possibilidade do debate e onde nós estamos chegando aqui hoje, inclusive com o anúncio de primeira mão da doutora Márcia desse adiamento do leilão, realmente foi um ponto extremamente importante. Então, parabéns, deputado Antônio Casas, parabéns ao deputado João Vitor por essa iniciativa importante em defesa dos interesses, não de Uberaba, dos interesses de Minas e interesses do Brasil. Então, muito obrigado pela sua presença, presença também do Tiago, presença do Bruno, como corpo técnico da Petrobras, vocês têm uma responsabilidade muito grande de ajudar nessa análise e como mineiro, se é mineiro que é, vamos somar forças para a gente realmente avançar e achar o caminho. Quero cumprimentar também o deputado Boço, que estava aqui presente, também de Araxá, nosso vizinho e deputado realmente atuante. Mas, permita-me, deputado Antônio Casas, fazer uma referência muito especial ao deputado Antônio Casas, que tem sido, na verdade, um baluarte de Uberaba do Triângulo Mineiro, sobretudo aqui em defesa dos seus interesses e, nesse caso específico da planta de amônia, ele tem demonstrado aqui realmente a sua sensibilidade na solução de todos esses problemas. Parabéns, deputado Antônio Casas, muito obrigado. Aos meus companheiros de Uberaba, deputado, o presidente Dutra da Câmara Municipal, nós temos feito um alinhamento responsável pelos interesses da nossa cidade, executivo, exativo, cada um com o seu papel, cada um com a sua independência, então quero te cumprimentar também. Fúvio, presidente do CDL, Romeu, presidente do Sindicato Rural, Danilo, da Gasmig, enfim, a gente agradecer a todos. Nós somos brasileiros, esse brasileiro não desiste nunca, nós estamos sempre na esperança de ver um país melhor, e não vamos desistir, nós vamos estar aqui sempre. Quero aqui dizer sobre a Petrobras. Petrobras, na verdade, em que pese esse passado que estamos aí, exatamente como disse a doutora Márcia, fazendo todo esforço, não é responsabilidade do corpo técnico, mas sim do corpo diretivo, mas é um processo que está na justiça que ela resolva com os seus responsáveis. Mas a Petrobras sempre foi um ícone do Brasil. A gente sempre falava que tínhamos três grandes núcleos importantes que eram o orgulho do Brasil, a Petrobras, a Embraer e a Embrapa. Então, são três referências para o mundo do nosso país. E a gente continua orgulhoso da nossa Petrobras e temos certeza que esse corpo técnico administrativo permanente da Petrobras, que gosta da Petrobras como nós gostamos, vai colocá-la no caminho certo. Não temos dúvida disso. E a competência da Petrobras é exatamente pelo corpo técnico, pelos engenheiros, mais de 5 mil, como a Embraer também, mais de 4 mil, e a sua Embrapa com quase 3 mil técnicos e os engenheiros buscando a solução dos nossos problemas. Então, quero aqui dizer da minha crença que a Petrobras realmente tomará o melhor caminho também nesse projeto da UFN5. Quero aqui, presidente, não quero delongar muito, mas essa planta de amônia, ela tem uma importância especial, que não é só pela planta. A planta é uma indústria importante, porque, como disse o deputado Tônio Carlos, Uberaba hoje é o parque que mais produz fertilizante fosfatado da América Latina, é o maior parque brasileiro de adubos misturados, misturas prontas para produção, para aplicação no campo. Então, nós somos importantes. Por isso é que houve a demanda lateral. Uberaba não pode ficar de fora. São mais de 100 carretas dia de amônia que vêm do Tiplan, do Porto de Santos, para Uberaba. Claro que tem interesses aí, tem interesse na marinha mercante, tem interesse no transporte, a gente sabe que esses interesses menores às vezes suplantam os interesses maiores. Infelizmente, nós somos uma sociedade ainda desorganizada, mas estamos mudando, a sociedade brasileira está mudando, está de olho, como disse o deputado Tônio, a comunicação agora é instantânea, ou somos transparentes, ou somos transparentes, não há opção, mas, felizmente, a sociedade brasileira muda muito. E a planta, hoje, é que viabiliza a vinda do gasoduto para uma região de grande potencial, que é o Trenho Mineiro e Alto Paranaíba. Então, não é interesse apenas da nossa cidade de Uberaba. Quero aqui dizer também que, nessa semana, fui convidado para estar com os prefeitos da região da Mogiana, no norte de São Paulo, e, possivelmente, na semana que vem, um na outra, estaremos com o governador Geraldo Alckmin, em São Paulo, porque eles entendem também que a possibilidade deles terem o gás Ituverava, Agarapava, São Joaquim da Barra, toda aquela região ali, só terão o gás como indutor de desenvolvimento se tiver a planta de amônia de Uberaba, vindo de São Carlos, vindo de Ribeirão Preto, aí o estudo de viabilidade é que vai determinar. Mas eu quero aqui agradecer muito, uma expectativa grande para o dia 22 dessa primeira reunião, agradecer ao doutor Castelo Branco, presidente da Codemig, que tem sido uma pessoa incansável, viu, Danilo? Nessa luta, ele sempre se mostrou disposto a achar essa solução, e eu tenho certeza que com a sua inteligência ele vai achar. Quero agradecer ao Pedro da Gasmig e ao Danilo, que é nosso, de Uberaba, o Júlio que fez saber que você é de Araxá, também, mas quero te agradecer muito ao doutor Bernardo da Cemig, que faz parte do complexo Gasmig, e quero aqui depositar a minha esperança no governador Fernando Pimentel. Nada disso acontece no Estado se não for pelo seu comando. Então, governador, estamos esperançosos e tenha certeza que tudo que a gente faz de bem, tudo que a gente planta, a gente colhe. O senhor entendeu muito bem o que eu estou dizendo. Quero aqui, apenas para terminar, agradecer a imprensa, que tem dado toda a cobertura, inclusive a imprensa de Uberaba aqui presente, obrigado, mas a imprensa mineira de uma maneira geral, e a brasileira também tem relatado esse fato. Mas termino aqui citando aqui uma frase do Alexandre Garcia, quando tivemos a crise de energia em 2002 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e disse assim, um país que não tem estadista não tem estratégia, um país que não tem estratégia não tem planejamento, um país que não tem planejamento não tem políticas públicas duradouras, e um país que não tem políticas públicas duradouras comete-se os mesmos erros de sempre. O que está em jogo aqui são recursos públicos sagrados, e a nossa posição aqui não é uma defesa simples do município de Uberaba. Seria muito pouco para a gente fazer tanto esforço, inclusive envolver uma Assembleia Legislativa, envolver a bancada mineira de deputados federais e de senadores no Congresso Nacional, seria muito pouco. Nós estamos defendendo muito mais do que isso, gostaria que vocês entendessem. E por que eu acho que é viável? Porque tem mercado. Onde tem mercado, tem viabilidade de realização de negócios e os problemas que tem na viabilização desse negócio só depende de nós brasileiros, de mais ninguém, não dependemos do exterior. Então, saio daqui, presidente, agradecido pela sua iniciativa, iniciativa do deputado João Vitor, de toda a Assembleia Exativa, uma casa que eu tenho orgulho de ter passado 12 anos aqui, então saio aqui com certeza orgulhoso, porque a luz da esperança continua acesa. muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Piau. Então, para encerrar, a conclusão que nós chegamos é que, confesso, doutora Márcia, que, diante do meivão, da proposta, veio-se uma certa decepção. Tipo assim, Petrobras, já viu a confusão que ela... Porque a Petrobras continua, passam os diretores, mas a empresa continua, espero que continue e viva eternamente. Este é o nosso sonho. Mas preocupou-se porque, de repente, chegamos a pensar, deu problema, confusão, lava-jato, rouba-veira, vamos sair disso e o prejuízo seria maior. E aqui o espaço se tornaria num cemitério de concretos, de buracos e de sonhos, principalmente. mas, vindo de quem está vindo, Pedro Parente, na presidência, nós não acreditávamos nisso. E hoje, aqui, a sua confirmação. Que a Petrobras, ela tem uma decisão estratégica, e eu acho que ela está certa, porque empresa que não tem foco, ela acaba se perdendo, e o foco dela é Petróbio. Então, na realidade, ela não está, tipo assim, descartando, jogando no lixo, não chega para lá, não. Ela está, quer parceiros, quer investidores, se tiver, está aberta. Então, a nossa ação seria nesse sentido. Cada um, se não conseguir buscar um investidor, mas que mande uma energia positiva e reze, peça a Deus, para que esse investidor apareça. Porque, como disse bem Paulo Piau, é viável a logística dela, Uberaba, é o coração do Brasil, é o coração onde irradia as empresas de transporte, da produção agropecuária, muito perto de Goiás, do Mato Grosso, de Minas, no comércio dos portos, se vai por aí, então, a logística é fantástica. Então, no momento que se fala tanto em ampliar a produção de grãos, onde se fala que tantos investidores estão de ouve no Brasil, não é possível que nós não vamos achar alguém que possa vir e caminhar nesse rumo aonde nós possamos ser vitoriosos e que, se Deus quiser, dali a pouco possamos inaugurar um grande complexo de produção de fertilizantes. Só para corrigir a minha fala, no início, quando eu disse que o sonho é de diminuir a importação da Rússia, na realidade, na Rússia, a gente importa potássio. É da Argentina, é da Bélgica, é dos Estados Unidos, que nós importamos o nitrogênio. Então, esperamos que isso diminua muito com este sonho realizado. Então, temos que olhar para frente, sim. Sabemos que, e o problema que está realmente é por causa mesmo de uma incompetência, de uma falta de seriedade de pessoas que devapidaram o patrimônio público, mas nós temos que olhar para frente e que essas pessoas fiquem por conta do Moro, Santo Moro, que está com um monte de gente na cadeia. Mas que essa chama viva de ter ali uma grande empresa produzindo, que seja pública ou não, mas eu também sempre achei que a iniciativa privada é mais solta, ela não é tão engessada, ela é mais competente, o poder público tem que trabalhar mais na regulação, é nas grandes ações, na política macroeconômica, é na política de segurança nacional, mas produção tem que ser a iniciativa privada mesmo, nós precisamos disso. Então, esperamos que sejamos vitoriosos, o Paulo Conte conosco em todas as horas. Se pegar aqui a retrospectiva desta casa, não teve nenhum deputado que falou tanto dessa planta, inclusive com discursos veementes, discursos e pronunciamentos, porque é inconcebível para nós brasileiros, nós mineiros, e eu como produtor, como deputado, como sonhador de ter fertilizantes, como nós precisamos de gesso, nós buscamos em Uberala, como precisa de fósforo, nós buscamos em Uberala. Por que nós não podemos buscar também, está tão perto da nossa região, não podemos buscar também o nosso nitrogênio? e o nosso fertilizante, já todas nas fórmulas todas produzidas ali todas no nosso estado de Minas Gerais, gerando renda, desenvolvimento, emprego e realizando nossos sonhos. Então, que Deus dê luz, sabedoria, união para que nós consigamos ser vitoriosos nesta grande empreitada. Conte conosco e mais uma vez, obrigado, doutora Márcia e seus companheiros que estão aqui conosco também, o Tiago também e o o Tiago e o como é? E o e o Bruno, né? Bruno Freixo. Muito obrigado. Esperamos encontrar mais vezes com soluções a caminho. Muito obrigado. Que Deus proteja todos e o retorno de vocês. Muito obrigado.